É isso aí pessoal, estamos entrando aqui com mais um programa Live Chat na Nova Metrô. Hoje um programa muito especial, muito aguardado e lembrando que semana que vem o nosso convidado especial é o Pelé Problema. Pelé Problema, semana que vem aqui com a gente. Seja bem-vindo Tomás Pagodeiro, famoso pagodeiro aqui com a gente. Famoso nada, famoso é Deus, eu sou apenas um idiota que está aí na internet. Pessoal, para quem não conhece Tomás Pagodeiro, Tomás ou Tomás? Tomás, Tomás. Tomás, o Pagodeiro. Pessoal, vai chegando, vai compartilhando, vou compartilhar neste exato momento na página dos nossos parceiros da página Pagodeando. Alô Pagodeando, alô Roberto, toda a turma. Obrigado aí Brunão, toda a turma, a estar nos ajudando sempre a levar essas entrevistas para o Brasil inteiro. Então estou compartilhando lá na página do Pagodeando agora, entrevista com o Pagodeiro, muito aguardada. Seja bem-vindo Tomás, obrigado por aceitar, por estar aqui com a gente nesse terceiro programa. Primeiro foi o Leandro Brito, segundo programa foi Pagodeando e agora o Pagodeiro aqui com a gente. Seja bem-vindo. Só gente ruim, hein? Só gente ruim. Então o pessoal que está chegando agora, tem algumas perguntas que a gente vai passando para o convidado, mas chegou, compartilha, nos ajude a levar a entrevista aqui com o Pagodeiro para o Brasil inteiro. Tomás, primeira pergunta. Como é que começou o canal? Resume aí para a gente. Então, eu trabalho com a internet desde 2012, eu acho, se não me engano. Sempre trabalhei de forma gratuita, né? Só que antes de 2012 eu já acompanhava a internet no tempo de Orkut. Eu acompanhava muito a comunidade RRD Samba, eu até mando alô para a galera do Neto. Eu sempre fui músico, sempre fui curioso. Eu lembro lá que tinha um tópico de partituras, você lembra? Sim, sim. Então, aí quando começou a onda do Facebook, eu nunca pensei que o Orkut ia acabar, depois eu nunca pensei que o Facebook ia acabar. Aí quando começou a onda do Facebook, eu falei, ué, não tem nenhuma página que compartilha partituras. Sim. Aí como eu já tinha muita coisa baixada desse tópico, desse... Era o tópico de uma comunidade, né? Sim. Eu falei, ah, vou começar a compartilhar no Facebook. Aí eu criei a Pagode Real de Partituras, que foi minha primeira página no Facebook. Caramba. Aí, só que eu, tipo assim, foi mais um trabalho de catalogar e organizar. Sim. Você botava por álbum, por grupo e tal. Aí essa questão, esse foi o meu start na internet. A partir daí, desse material que eu peguei lá no Orkut, lá da RRD, aí o pessoal começou acessar e começou já a mandar material pra mim. Eu comecei a ter contato com outros músicos, que começou também a me abastecer. Então, o começo foi assim, eu comecei a ter contato mais com os músicos. Então, já tinha virado uma referência no Facebook em relação à partitura, porque aí eu comecei a ter mais partituras, comecei a botar um negócio pra andar mais. Essa foi a minha primeira página. Sim. Aí o que acontece? Como eu sempre fui músico, eu via muita... Merda fica ruim de falar, lá. Mas muita besteira na... Muita besteira na noite. Um dia me deu um estalo, bem antes do pagodeiro. Porque o que mais tem na noite no samba? Sempre tem um ferrado na noite, né? Sim. Sempre tem aquele bêbado que enche o saco, faz besteira. Aí eu tava tocando na comunidade aqui perto da minha cidade. Eu me lembro que eu vi de cima do trio, dois caras... Tipo assim, não tinha quase ninguém no samba, porque era festa de rua, aquelas que faz de rua que sexta-feira quase não dá ninguém. Sim. Cara, eu vi os caras jogando capoeira, velho, na frente do trio. Aí... É sério. Aí um chegou e deu uma pesada no cara, que o cara caiu. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu pensei, cara, um dia eu tenho que trabalhar na internet, pelo menos... Na minha ideia era fazer uma página pra jogar só essas doideiras que a gente via do palco. Sim, sim, sim. Vídeos engraçados. Vídeos engraçados. Aí como eu tava com bastante tempo livre, logo depois, né? Eu tava com bastante tempo livre. Aí foi passando um tempo e não fiz. Aí eu tava só estudando. Aí eu pensei, vou fazer uma página, tipo assim, despretensiosamente. Não tinha nada demais. Eu já tinha outra página. Pô, na minha cabeça era maneiro pra caramba. Grava like pra caramba. Antigamente, a gente trabalhava com like, né? E a gente trabalhava com dinheiro, diferente. Sim. Aí eu criei o pagodeiro. Falei, ué, eu preciso de uma página. Eu pensei, tipo assim, eu tenho que ter uma marca, tenho que ter um boneco, só pra colocar lá. Eu fui e peguei grosseiramente, grosseiramente, a foto de muitos pagodeiros e fui cortando no Photoshop. Mas, tipo assim, nada milimetrado, nada. Cortava aqui, cortava ali, pegava cabelo de um, fui montando. Teve até gente que não entrou no final. Chegou num certo ponto. É sério. Chegou num certo ponto que parou o boneco. Falei, opa, tá legal. Sim. Tá legal. Aí começou aquele primeiro logo da página. Aí a página foi pro ar. Só que eu dei uma sorte muito grande. Quando a página foi pro ar, acho que umas três semanas depois. Pra mim tinha sido na mesma semana, mas não foi. Lembra aquele vídeo? Foi aí do Sul. Rapaz cantando a música do Vitinho, cantando Traição. Traição e caiu no palco. Exatamente. Foi essa aí. Suel, não sei o que é Suel o nome dele. Isso, isso. Aí, cara, coincidiu muito com o começo da página. Aí esse vídeo, pô, deu uma estourada. Mas, tipo assim, geral compartilhou. Geral compartilhou e foi viral esse vídeo. Sim. Foi viral. Na época, bateu, logo no primeiro dia, a gente bateu 10 mil views no Facebook. Mano, 10 mil views pra gente naquela época era visualização pra cacete. Era muito. Era muito. Aí falou, meu Deus, meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Aí tu iniciou só no Facebook, não tinha Instagram ainda. Não tinha Instagram. Eu odiava Instagram. Eu odiava. Tipo assim, eu odiava Instagram, depois eu comecei a gostar e tô odiando de novo. Mas, voltando ao foco, aí começou só no Facebook. Começou no Facebook e tal. Aí ele, aí começou a estourar esse vídeo. Teve uns dois vídeos depois que eu me lembro que um, o Eduardo Sterbis, compartilhou. Sim. Eu vi que o vídeo bombou também, quando eu tinha visto, também a gente tinha compartilhado. Aí as coisas foram andando, pessoal, mandando material. Só que o ritmo de postagem era frenético, cara. Eu tinha muita coisa, não tinha quase filtro nenhum e, tipo assim, era um vídeo por hora. Eu postava 10, 12 vídeos no dia só. Todo dia. Caraca. Caraca. Então, aí deixa eu pausar aí. Aí foi nessa época que a gente fazia parte de um grupo resenha. Lembra do grupo resenha? Sim, sim. Tinha até um rapaz que era muito revoltado lá. O que até o Thier fala nas entrevistas dele. Ele era muito revoltado, cara. Eu esqueci o nome dele. Agora eu não vou lembrar. É tanta gente revoltada no grupo. Aí tinha o Nego Branco, fazia parte. Depois o Nego Branco saiu do grupo. Tava o Ricardinho do resenha. Tava o RRD, que era o Neto. O Neto. E aí veio... O Pig, o Pig. Mandar um abraço pro Pig. Esqueci do Pig. Aí veio a notícia de que os grupos de Porto Alegre estavam atrás do Pagodeiro. Lembra disso? Lembro. O pessoal de Porto Alegre achava que eu fiz a página pra acabar com o samba de Porto Alegre. Engraçado, né? Isso. Eu nunca fui a Porto Alegre. Aí eu peguei e falei, pô, pessoal... Aí eu tava num grupo e aí larguei ali no grupo, o pessoal, nesse grupo da resenha. Falei, pô, o pessoal de Porto Alegre tá atrás do Pagodeiro. Aí tu veio e me chamou. A gente recebe o material aqui, a gente não faz por maldade e tal. E aí a gente já ficou meio até grilado ali e tal, porque... Foi, foi. Recebendo de um lado, pô, tem que denunciar, denunciar. Só que daí quando eu fui em ti, que eu quero deixar bem claro isso, tu me falou, pô, tem os caras que me mandam. E daqui um pouco veio a mensagem de outro cara, pô. Então as pessoas que estavam num grupo falando mal do Pagodeiro eram as mesmas pessoas que estavam... Os mesmos que mandavam material. Mandavam os materiais. e aí eu comecei a entender, pô, como é que tu vai comprar uma bandeira se ali tá rolando o outro lado da história? E aí eu queria que tu falasse sobre isso. Acontece até hoje. Então, o que que acontece? A gente, o ser humano, por natureza, é um, como diz o Douglas Sampa, vou até pegar essa fala dele, é um bicho que não deu certo, é um experimento que não deu certo. O Douglas Sampa fala isso. É um experimento que não deu certo. Eu, vou mentir pra você não, eu gosto mais de bicho do que de gente, certo? Sim. Aí, você já pega na natureza do ser humano a hipocrisia, ainda mais nesse meio nosso, que tem muito ego, tem muita coisa. Então, o ser humano não é um bicho confiável, não é um bicho confiável. Aí, o que que acontece? Eu não saio de casa, hoje eu saio pra viajar, pros eventos e tal. Sim. Cara, a mesma galera que manda, é a mesma galera que comenta lá e quer passar de bonzinho, entendeu? Tem muitos assim. Sim. A mesma galera que fica puta, porque às vezes tá lá, caiu um vídeo lá, é a mesma galera que comenta, zoando o vídeo dos outros. Sim. A página é privada, você precisa pedir pra entrar na página. Isso já no Instagram, isso já falou no Instagram. Isso já no Instagram. Tá. Mas geralmente acontece isso. Eu não tenho mais como ler mensagens. Eu tenho o direct do Instagram cheio, tenho o inbox do Facebook cheio, eu tenho pra mais de dois mil contatos catalogados no WhatsApp e mais dois mil e quinhentos pra ler. E aí, isso é material que tá chegando de grupos querendo denegrir o outro grupo de artistas, é isso? É, né? Denegrir, às vezes a gente pega uma maldade assim. Quando eu vejo que o cara tá muito na maldade, eu até nem posto, juro pra você. Eu filtro muito. Eu filtro muito. Porque uma coisa é a gente postar e dar zoado. Outra coisa é você postar três vídeos seguidos do mesmo grupo. Aí é pegar no pé. A gente nunca pegou no pé de ninguém, entendeu? A não ser artista grande, porque o artista grande tem a obrigação de tocar legal. Eu fiz uma live agora, sexta-feira. O negro foi me zoando pra cacete. Não tem problema. Não tem problema. Aí, finalizando essa parte da resenha, então, eu tenho o Dropbox cheio, tenho o Onidrive cheio, eu tenho o Zap que eu não consigo mais tomar conta. Todas as redes sociais não tem como responder praticamente, mas responde mais o e-mail. Então, tem material pra mais de 30 vidas. Eu que fiz esse material, não. Uma pessoa que foi lá com seu celularzinho, filmou um amigo do cara, foi lá e filmou e jogou. E já manda. Tá aí. É uma das páginas. Quantos seguidores tem hoje o Instagram? Hoje a gente tá indo pra 299 mil. Ele deve bater 300 mil semana que vem, eu acho. É, muita gente. YouTube, que não é o nosso forte, a gente tem lá, tá indo pra 135 mil. A gente tá trabalhando mais o YouTube agora, por causa de live, por causa dessas coisas. Facebook, logo que eu comecei o Instagram e deu uma bombada, eu parei o Facebook. Não tinha mais saco pro Facebook. Meu Facebook é cheio de palhaçada também. E hoje eu retomei o Facebook. O Facebook a gente tá com 320 alguma coisa. É muita gente. É, curtidas. Mais seguidor, tem quase 400 mil seguidores no Facebook. TikTok a gente chegou a mil agora, acabou de estrear. E o Twitter, a rede que eu mais gosto é o Twitter. Tem lá, acho que, 2 mil seguidores, eu acho. Tá aí, eu entrei no Twitter semana passada, não consegui acompanhar ainda. Mas, Tomás, deixa eu passar os recados aqui. A Lene Suíço tá curtindo a gente, Wagner Augusto curtindo a gente, mandando abraço pra gente aí. O Eduardo Rodrigues, Jason Ramoni. A Caroline Ramirez tá curtindo a gente também. O Wagner Schreck, boa noite, o Pagodeiro na área. O cara mais desejado do Brasil. Desejado. O Edmar, curtindo a gente diretamente embaixo. E aí, pessoal que tá chegando a live, compartilha. Estamos aqui entrevistando o Pagodeiro. Você que não conhece, é uma das grandes páginas do nosso segmento. E essa pergunta que eu vou fazer agora. Tomás, certo momento da tua página no Instagram, falando do Instagram, tu começou a fazer postagens de grupos positivamente. Queria que tu falasse quando tu passou da zoação para alavancar os grupos. Inclusive, hoje tu transmite lives de grupos grandes, grupos que estão trabalhando na sua cidade, precisam, inclusive, e transmitiu a live do grupo Novo Estima aqui. Depois a gente vai falar sobre isso também. Sim, sim. Então, tu tá transmitindo várias lives agora positivamente, mas teve teve uma mudança ali. Eu queria que tu falasse o que que te chamou a atenção para começar a postar positivamente aí esses grupos. Então, a página é essencialmente de humor. Não precisa ser só grupo ruim. Pode ter uma situação engraçada que, às vezes, não é o de um grupo ruim. Esse é o primeiro ponto. Só que é o seguinte, para você se manter na página, para você valer o tempo que você tem investido, porque dá trabalho. Dá trabalho. Você edita vídeo, você responde os outros. Então, se você parar para analisar, você gasta mais tempo de hora corrida do que seu trabalho. Lá a gente começou a abrir divulgação. Só que a página não é de divulgação. A página é uma página de humor que um horário por dia ou dois, no máximo, no intervalo de doze horas, para você ter um espaço maior, tem a divulgação. Porque a gente também precisa tirar algum valor na página. É uma janela. Qualquer coisa que você faz, é uma janela. Você pode trabalhar divulgação. Aí, o que acontece? Você tem o seu programa. No intervalo do programa, você tem propaganda, divulgação. Claro, claro. Então, se os caras, se o pessoal acha, que eu acho que vale muito a pena, você divulgar lá, a página está aberta. Então, não é que eu resolvi postar. Claro que eu posto um grupo bom, mas para você estar em uma página que tem de 3 milhões e meio a 4 milhões de impressões por semana, você tem que ser alguma coisa muito fora da média, entendeu? Sim. Tem que estar fazendo alguma coisa para a página também, porque é uma mão lava a outra. Pô, os caras falam, vamos entrar na parceria. Posta meu vídeo aí que eu te marco. Que parceria é essa? Sim. Está entendendo? Aí, você, para trabalhar alguma coisa, tem que ser muito fora da média, que a gente chama de clickbait. Você também vai gerar um público extra para a sua página. É uma troca. Esse negócio de ajuda, esse negócio de ajuda, o pessoal leva muito isso, acha que é um mundo encantado e não é. Na maioria das vezes, não existe uma ajuda, existe um trabalho. É isso aí. O que a gente fala, a gente já falou sobre isso com o Leandro Brito, já falamos com o Pagodeiro, é uma troca. As páginas hoje, eu falei isso ontem ao vivo na live do Grupo do Bola, as páginas hoje, elas impulsionam muito o artista. E eu acabei de falar aqui com o grupo Que Pegada, a rapaziada de São Paulo, que inclusive agora às 19 horas lançou a sua nova música de trabalho com o Marquinhos Sensação, sobre isso. Sobre a página, ela só vai direcionar o público, mas 90% é o teu trabalho. É se o pessoal vai curtir a tua voz, se o pessoal vai... Enfim, a gente só leva para o público maior, né? Eu vou até compartilhar aqui, esqueci de pedir a Camila para compartilhar, estou compartilhando agora. Cara, o pessoal acha que... Tá conseguindo ouvir? Não, tô, não. Se tu quiser compartilhar aí e já pegar o... Pode, pode, pode compartilhar aí. Eu vou compartilhar. O pessoal acha muito... Compartilhou outro? Não, né? O pessoal acha muito que as páginas fazem milagres. E não faz. Sim. E não faz. A página nenhuma faz milagre. A minha página não faz milagre. A sua página não faz milagre. Leandro Brito não faz milagre. O RRD não faz milagre. Não adianta, cara. Você, se não tiver um público base, um público base, pelo menos, para te ajudar, você não vai a lugar nenhum. Exatamente. Você, não adianta você compartilhar na página e nem sua mãe compartilhar seu vídeo. Exatamente. É o que eu falo para todos. Eu tive uma reunião recentemente, onde um grupo está com um projeto sério. O grupo está com um projeto sério. Só que o grupo são os três integrantes e o canal tinha três curtidas. Três ou quatro curtidas. Então já está errado. Porra aí. O grupo tem seis e o canal tinha três ou quatro curtidas. Mas não é, eu não estou falando mal disso. Eu só estou falando que para te impulsionar no canal do Júnior Belo, no do Leandro Brito, no do Pagodeiro, Resenha, WFA, qualquer canal, o pessoal, ao curtir, gostou do teu vídeo no canal do Leandro Brito. Ele vai automaticamente, pô, olha aqui, amiga, gostei dessa música. E vai lá e não tem uma foto de capa, não tem um link direcionando para o Instagram, não tem um vídeo da música autoral. É esse tipo de cuidado que o grupo precisa ter, né? Mas isso aí é questão de organização, né, cara? O pessoal está muito preocupado com estar em um canal grande, estar estourado, só que não tem, não adianta. É que nem agora, por exemplo. Se eu for ali passar... Vamos pegar um exemplo aqui que até um grupo na cidade foi, Garagem do Faustão. Lembra da Garagem do Faustão? Lembro, pô. Teve um grupo daqui que foi... Eu não vou falar o nome do grupo também, porque se eu falar o nome do grupo, vou estar fazendo propaganda de graça para ele. Então eu não vou falar. Mas é, pô. Mas é, tudo que é propaganda não pode ser de graça. Deixa eu botar de novo no tripé aqui. Aí o que acontece? Foram no Garagem do Faustão. Tá, beleza. Passou o tempo. E aí? Ah, fulano foi na Garagem do Faustão. Se não aproveitar o momento naquela hora, irmão, você não vai aproveitar mais, não. E também é só o estalo. Calma aí que eu vou... Não, fica à vontade aí. Eita, caiu aí. Pessoal, enquanto ele volta, enquanto ele volta, ele saiu sem querer aí. Ele apertou alguma coisa. Eu vou lendo as mensagens aqui, mas eu tô pedindo pra você compartilha. Leva esse programa. Vai entrar ainda o Maurício Vibra aqui na entrevista. Vai entrar aqui ainda o Leandro Brito. Leandro Brito tá fazendo uma transmissão. Vai entrar aqui com a gente também daqui a pouco. Beleza? Deixa eu ler as mensagens aqui. Nossa Senhora! Olha quem tá na nossa live. Deixa eu botar na tela pra vocês. Olha quem tá na live com a gente aí. Um grande abraço, meus amigos. Parabéns pro trabalho de que vocês fazem. Alô, deixa eu ler. Chegou aqui já. Fiz besteira aqui. Isso é praia do grupo aqui. Olha aqui. Eu fui botar o celular aqui. Apertei aqui. Ó, vocalista do Volpo Sereno. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, pode falar. Tá. Vocalista do Volpo Sereno. Só o vocalista do Volpo Sereno tá na nossa live aí. Alex Sereno. Abraço, Alex. Obrigado pela participação. Meu parceiro Alex Sereno. Tá aí. Agradece o nosso segmento. Precisa muito do que vocês fazem. Abraço. É um exemplo desses grupos que a gente fala aqui, geralmente, que lembram da Nova Metrô, lembram do Júnior Bell. Lembram das páginas. Levaram a gente com a família pra tá acompanhando a gravação do DVD. Vai de encontro a isso que a gente tá falando. Tem... Ah, sim. As pessoas precisam filtrar esse lado positivo e o negativo do pagodeiro, porque eu quero entrar nessa pergunta agora que eu não te fiz. Eu já passei do tempo que eu ia fazer essa pergunta pra ti. Sim, mas... Mas pode falar, pode falar, pode falar. Finalizando a outra que eu fiz besteira aqui. Em resumo, não adianta tá no Pabodeiro, não adianta tá no Júnior Bell, não adianta tá no Leandro Brito, no Resenha, na RD, se nem sua mãe e seu pai te compartilham. E também você tem que saber o timing certinho. Você falou uma coisa certa. É o que eu falo. Cara, é uma conta simples. Você vai lançar o material. Seu grupo tem 10 pessoas. Produção, músico, artista e tal. Cara, se cada um arrumar 10 pessoas, mãe, pai, tio, irmã, amante, o cassete é quatro, já são 100 compartilhamentos. Aí quando você vai ver o material do cara, o cara gastou 3 mil para produzir, tem 20 compartilhamentos. Aí não vai dar nunca, irmão. Não vai dar nunca. É isso. E aí vai entrar nessa pergunta. Cuidados com o material de vídeo. A gente já tá falando sobre isso. Cuidados com o material de vídeo e erros de grupos iniciantes. Antes de entrar no ar, o Tomás tava fazendo uma edição que tava levando um tempão pra fazer. É sobre isso. O cuidado, a tua visão, o cuidado que os grupos precisam ter nessa questão de vídeo, porque o canal do Pagodeiro, você que não entrou, você que não seguiu, você segue lá, que você vai ver coisas absurdas, que a gente às vezes não opina, não comenta. Eu sou um que eu não comento, porque se eu comentar, vai vir um print, vão mandar pro artista. Ah, vão apurrear. Nossa. Só que é o que eu falei hoje de manhã no meu programa aqui. Bom dia, metrô, das 8 às 10. Se não tivesse o Tomás fazendo isso, alguém estaria fazendo. Porque existe um grande despreparo e às vezes é zoação, eu concordo. Às vezes eu consigo ver o material e eu vejo, não, isso aí é brincadeira, o cara não ia fazer isso. Mas às vezes não é. Às vezes é programa de filial da Globo que os caras estão se apresentando de uma maneira que não poderiam se apresentar. E eu quero entrar nessa pergunta contigo, Tomás. Cara, o cuidado com o vídeo é essencial, mas eu acho que você tem que ter um pré-cuidado, é de não gravar se você não tiver condições de gravar. Sim. Isso aí, acho que eu... Porque ainda mais no tempo de live, né? Porque hoje muita mentira está sendo descoberta. O que que acontece? Você tem que estar com um vídeo legal, você tem que estar com a imagem legal, com o som legal, você tem que ter um carinho com isso. E além desse carinho, você tem que saber onde direcionar seu vídeo, o que o seu povo, o que o povo que te acompanha gosta de ouvir. Então você não pode, você tem um público, vamos botar aí, de 15 a 20 anos, mais garotinho e tal, você vai lá e grava um cartola, por exemplo, fala um repertório de cartola. Provavelmente seu público não vai consumir aquilo. Não estou falando que, antes que venha algum idiota aí falar, não estou falando que não tem gente de 15, 20 anos que curte cartola. Mas o pessoal, a grande população absorve muito o que está na rádio. Então, a estatística hoje é que eles vão curtir quem mais? Jussinho, Ferrugem, Turma do Pagode, Tiaguinho. Então, esse é o mercado de hoje. Então, você tem que ter uma organização. Gravar, se tiver condições. Tratar direitinho tanto a imagem como o vídeo, que o pessoal acha que ia fazer de qualquer jeito. Eu vejo muita gente postando vídeo no Instagram sem estar sincronizado o áudio, por exemplo. Eu fiz um vídeo no YouTube falando, sempre sincronize o seu áudio. Eu não estou falando para você gravar por pista, mixar e mandar. Estou falando de você, quem tem um recursozinho a mais, grava. Ah, vou tocar com a mesa digital. Pendrive, pendrive. Doze, vinte reais. Pô, técnico de som. Tem como gravar o show para mim? Aí, beleza. Se alguém filmar do celular e ficar legal, você pode muito bem com qualquer programa de edição. Vou dar um exemplo. O Vegas, que é de graça, você baixa craqueado. Sim. Cinco horinhas ali, ou três horinhas no YouTube, você aprende a usar um plugin do Vegas, que você vai pegar o áudio e jogar para o programa, vai pegar o vídeo e jogar para o programa. Pronto, sincronizar. Acabou. Manda exportar e acabou. Cara, melhora muito a qualidade do seu vídeo. Mas não, os caras que vão jogar vídeo com áudio ambiente, com o povo falando em volta, com o som rachando. Ah, porra, aí não dá, né? É, é um dos grandes erros. E a gente está falando com um especialista que recebe material todos os dias. Ele é. De grupos. Eu queria falar agora, ainda em cima desse tema, quero mandar um abraço para o Indinho. Alô, Indinho. Conhece o Indinho? Conheço, rapaz. Tem uma moça do Indinho que eu sou fissurado, chamado Certeza do Fim. Gravado pela Transação. Eu sou velho. Nossa Senhora, transação minha, nossa. Abraço aí, Indinho. Já conseguiu completar essa garagem aí? Estou vendo os histórios do Indinho todo dia aí, fazendo uma garagem com o pai dele. Abraço, Indinho. 22 minutos e um choro atrás. Ele que está na live aí com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Tem o Alex do Volpo Sereno, está com a gente aí, o Patrick Oliveira. Deixa eu ver a mensagem do Indinho aqui para passar para o pessoal. Isso é verdade. O investimento deve ser feito com responsabilidade e direcionado. desde a hora da gravação até a hora de divulgação. Vejo um monte de grupo com o disco debaixo do braço. Uma pena. Exatamente, exatamente. Olha só. Outra coisa que acontece muito, muito, é você... Não estou falando que ninguém, cada um tem o seu preço. Vamos dizer que eu tenho 12 mil reais, vamos dizer. Eu não posso ir lá gravar com um produtor renomado, gastar 10 mil com ele e ter 2 mil com a divulgação. É bom falar nisso. Tá entendendo? Aí você gasta 10 mil com ele. O Indinho acabou de falar, bota o CD debaixo do braço. E aí? Porra, gravei com fulano de tal. Aí você me pega aqui limpando louça, editando o vídeo. Porra, olha aí, gravei, compartilha. Por que eu vou compartilhar o vídeo dele? E o meu trabalho, o tempo que eu estou fazendo aqui? Cara, o pessoal tem a mania de achar que as páginas da internet brincam na hora de fazer divulgação. É só mandar o vídeo que produziu com... Se você chegar para mim e falar, produziu com fulano de tal, eu te cobro mais caro. Eu te cobro mais caro. Mas é, ué. Porque eu sei o preço do fulano de tal. E por que você gastou 10 mil lá? Por que eu vou parar a minha produção? Vou parar a minha vida para compartilhar um pedaço. Aí o pessoal fala, mas é só postar. Não é só postar, cara. Todas as páginas, todo post, você tem um valor agregado de todas as horas que você fez sem ganhar nada. Sim. Tá entendendo? Então, não adianta você achar que as páginas vão compartilhar de graça. a maioria... Você pode, se for um negócio muito bom, você pode até sentir no seu coração, você pode compartilhar. Mas vai ser uma vez só. Você tem que trabalhar com as páginas. Sim. É um trabalho. Se você não gosta da minha, você vai nas outras. Não tem problema. Aí o cara vai lá, gasta um dinheirão na produção e a divulgação morre embaixo do braço. Igual o Indy falou. Isso é o que mais acontece. Muito. E o pessoal que está começando agora tem que se preparar para esse novo mundo. Hoje, a internet... O que eu estava falando agora, estava falando do grupo Que Pegada. Rapaziada querendo saber o preço que é para divulgar nas páginas. Cada página tem um valor. A minha é salgada. É. Cada página tem um valor. Mas é muito importante esse trabalho ser... Que nem agora. Eu fiz o teste. Faz o teste aí depois que acabar a nossa entrevista. Escreve a palavra pagode no YouTube. Faz o teste. Vamos fazer o teste aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer o teste aqui para ver o que vai aparecer para nós e o que foi impulsionado hoje. Depois que você faz isso, eu vou botar aqui pagode. Escrevi pagode. E vai aparecer aí. Eu vou botar a tela para vocês aí, para vocês estarem vendo. Nem vi. Dei enter e estou vindo aqui botar a tela. Vamos lá. Colocar a tela depois que a gente escreve pagode no YouTube. Botei. Escrevi pagode. Vamos ver o que apareceu. Olha o que apareceu. Playlist onde está Menos é Mais. Que é um grupo que trabalha muito a internet. O Ao Vivo do Soares. Trabalha muito a internet. Saralzinho do Bom Gosto. Impulsionamento na internet. Trabalha bem. Muito. Muito. Olha, só botei... É impulsionamento, né, cara? Tudo é impulsionamento. Todo mundo aqui... Olha o Presença. O que Presença está fazendo aqui em pagode, ó? Impulsionado. Impulsionado. Divulgou com a gente também, divulgou com um monte de páginas aí. É um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério. E mandar um abraço para o Altinho, para toda a turma. Mas é isso. Deixa eu voltar aqui para a gente. É isso. O pessoal está direcionando o seu trabalho. Então, vamos supor, eu tenho 10 mil para investir. Eu vou gravar com um produtor. Beleza. Bota ali... Bota a sua lista de preferência. Pezinho, Boris, Prata, Peu, quem mais? Tiago Matos. Vamos botar mais. Fala mais aí, produtores que estão fazendo produções direto. Prateado, Boris, Pezinho... É, falecido, beleza. Baica também está produzindo muito bem. Beleza. Tu tem 10 mil. Tu vai conseguir fazer um trabalho com esses produtores? Tem que ter qualidade. Ver, conseguiu. Gastou 6. Agora, esses 4, minha gente... Esses 4, tem que saber onde tu vai largar. Acabei de mostrar o trabalho aí do Presença. Presença fez um trabalho com o Pagodeiro. Vi postagem do Presença em outras páginas também. Sim, sim. Então, agora, eu vou voltar ali para mostrar para vocês o seguinte. O número de views que tem o trabalho do Presença. Aqui, ó. Grupo do Presença. Medley, 144K, MC Bruninho, Gab. Esse é o compasso, ele é lá. 10 milhões de views. Resultado estariam em abril. Deixa eu passar para vocês. Resultado disso? Estariam em abril, aqui em Porto Alegre, fazendo dois shows. Sim. Mas é o trabalho. O pessoal acha que é brincadeira. O pessoal acha que... Tipo assim... E outra coisa. Eu vou falar outra. Eles acham que as páginas têm a obrigação... Obrigação. Deixa eu botar o carregamento aqui. As páginas têm a obrigação de compartilhar. Sim. Eles acham... O grande público acha isso. Entendi. Ah, você compartilha o grupo do Sul, que não sei o quê. A página está aberta para qualquer um que chega. Só que eu não tenho que ir lá no grupo para oferecer nada. Sim. Quem tem que procurar... Quem tem que procurar os canais de divulgação são os grupos. Ah, só... Você não quer procurar o Pagodeiro? Você procura o Resenha, a RD, o Leandro Brito. Procura qualquer um que você quiser. Mas você tem que ter uma lista e outra coisa. Não adianta se divulgar só em uma página. Não adianta, praticamente. Você tem que ter uma teia de divulgação fora ainda a sua teia local. Que eu chamo de trabalho de formiga. Porque você tem que, além de divulgar... Você tem que... Por exemplo, fiz uma postagem. O Instagram tem todo um mecanismo que se... Quanto mais comentar nos seus 20 minutos, eu acho, mais engajamento dá. Então, você tem que ter a galera que já faça esse trabalho. Aí o pessoal fala assim, ó... Pô, mas já não é o trabalho da página, tá? A página, ela vai te dar um start e uma probabilidade maior do seu vídeo ser visto. Se o seu vídeo for uma merda, irmão... Você morre naquela primeira probabilidade da página, porque ninguém mais vai interagir. Porque o vídeo é ruim. Mas a página, ele te dá essa janela maior. Aí o pessoal acha que é milagre. A sensação que eu tive quando eu vi o material do Presenso... Porque eu acompanho a Presença já há um bom tempo. Já falei, inclusive, que o Eltinho é o artista ao vivo. O Eltinho, ele... Presença de palco. Eu sempre vi o Eltinho dentro de um estúdio, dentro de um aquário, cantando com a mão no fone. Junto com as produções do Tiago Alexandre. Só que agora eu vejo ele ao vivo. Enfim, é outro artista. Parece outra pessoa. Aí entrei, né? Pô, tem um milhão de acessos. Tinha um na época. É, tinha um milhão de acessos. Aí eu entrei. E aí me apavorei. Claro que tem um milhão de acessos. O pessoal chegou. Se fosse um material ruim, viu, gente? O dedinho ia estar assim, ó. Sim, tem isso também. Estava assim, ó. Tem isso. E é esse cuidado. Então, eu até... Eu esqueci o nome do rapaz do Presença. Peço até desculpa. Não foi o Eltinho que me chamou. Foi um outro integrante. O Branquinho. Júnior, qual é o... Claro também... Qual é o postar aí? Qual é o postar aí? Pode falar, pode falar. Claro também que no YouTube também você tem o AdWord, eu acho. Que você também consegue dar uma impulsão maior. Acho que também é um trabalho do YouTube. Como você falou, se tivesse ruim, tava todo mundo com o negocinho assim. Exatamente. E a gente tinha que estar com o Brito agora aqui. Que o Brito tava com uma transmissão. Porque o Brito conseguiria nos dar agora o que que já voltou. Uma simulação do que que voltaria para o Presença. Porque esse dinheiro volta no YouTube, viu, gente? Esse dinheiro no YouTube volta. Esse dinheiro, eu acho que na média aí, a cada 2 mil views, 1 dólar. Em média. Isso aí daria, eu acho, que volta 5 mil dólares, eu acho. É isso? Então, bota aí. Olha aí. É o que a gente tá falando. Eu queria saber. Porque daqui um pouco o Presença impulsionou em mil reais. Mas voltou 10. Olha que doido. Com certeza. Entendeu? Mas deixa eu ir para as mensagens aqui, ô Pagodeiro. Vai, Tomás. Toma uma água aí que eu vou ler as mensagens aqui. Pode ir, pode. Se tiver pesada, você pode mandar. Tá, se tiver pesada, posso mandar. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouco. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Israel Scarabelotti, que tá curtindo a gente. Manda um abraço para o Everton, que tá curtindo a gente diretamente de Nova York. Abraço para o Everton. Quem não curtiu o canal dele no YouTube, Um Brasileiro Desvendando Nova York. Ensina o pessoal aí a tirar o seu chip de celular, a pegar o metrô lá, a sair do aeroporto, fazer... Um Brasileiro Desvendando Nova York. Entra lá. Eu queria até que ele entrasse aqui na entrevista comigo. É um gaúcho aqui de Porto Alegre que tá fazendo um trabalho bem legal lá também. Um abraço aos amigos. Parabéns pela pauta do programa. Muito bom. Tiago Matos, produtor, diretor musical do Bom Gosto aí com a gente. Alô? Obrigado. Esse sabe muito. É o que a gente fez aqui. A gente fez um acústico em Porto Alegre e a gente fez a Master lá no Rio de Janeiro. Tiago Matos. Obrigado pela companhia, Tiago. Alex, Grupo Sensibilidade de São Paulo, curtindo a gente. Guiado por Deus, sempre com a gente. Desde as oito horas da manhã, o Guiado por Deus tá com a gente aí. O Wellington Pereira, curtindo a gente também. Além do samba, ó, além do samba aqui. Deixa eu botar o recadinho, que não tô colocando o recadinho. Além do samba, estamos ligados. Ó, o Jean, o Fábio e a rapaziada aí, o Nicolas, toda a turma. O problema é que os grupos hoje em dia são muito mascarados. O James Maicon. É sempre foda. Tu é músico, né, Tomás? Tu tem um grupo, né? Eu toco meu cavalo sem vergonha hoje. Tocava até melhor, mas eu fiquei uns quatro anos parado, praticamente. Tô voltando a tocar agora. Quando eu tocava, eu fazia as introduções todas. Eu era enjoadinho pra tocar. Nunca fui, tipo assim, o Herculano da vida. Mas as obrigações eu sempre fiz. Então, botei meu grupo de novo hoje. Não, Herculano não. Tira Herculano. Eu não vou dar moral em Herculano não. Nunca fui mal de mim. Herculano, cavaquinho do Suel. Deixa eu continuar aqui. Grupo é o que tem pra hoje aqui de Sampa. Na Escuta. Tamo junto. Jefferson Ribeiro. Por que o pagodeiro queima a galera? Olha aí. A gente já respondeu isso aí. Ele recebe o material de todas as... Ó, Maurício Vibra chegando aí na live também. Quem queima é quem manda o material, né? Eu não saio de casa pra regrupo nenhum. É isso aí. É interessante a gente falar. Boa noite, Júlio Orbello. Um aprendizado melhor que o outro. Dinho Júnior. Tá curtindo aí a entrevista. Vinícius Bilfarias, que dupla. Mas é melhor calar hoje terreno perigoso. É, melhor calar hoje terreno perigoso. Pagodeiro, se acha... Olha aí, ó. Se acha, só fala bobagem. Acha que é entendedor. Tá aí. É, não entendo nada, né? Essa casa aqui eu fiz com dinheiro da galera que mandou material. Ó, tá aí, ó. Isso acontece muito com o compositor. Todos recebem menos o compositor. Janego, pagar 100 mil reais e não querer dar mil reais para a liberação, todos têm que ganhar. Graças a Deus, o 22 Minutos tem um trabalho forte nas comunidades. Agora que estou voltando os olhos para as redes sociais. Parabéns, Inginho. Tô acompanhando aí. Tá com um vocal novo aí, tu viu, Tomás? Tá com um vocal novo aí. É o filho dele, o vocal novo? Ah, mentira que é filho dele? Eu acho que é o filho dele, Anno. É teu filho, Inginho? Não sabia porque ele chama ele de filhão. Eu também não sei. Eu acho que falaram que é filho dele. Eu acho que eu vi, sim, um menino novinho com eles. Tá aí. Que entrevista maravilhosa. Eu sou do Indinho. Eu sou do Indinho. Além dessa música, eu sou do Indinho fazendo um feedback que invocou para o Belo, não foi? É, ele fez lá em 2006, verdade. Mas eu acho que nessa época ele já estava no nosso sentimento, já. Dá o Indinho aí na nossa live aí. Que entrevista maravilhosa ao Campo Grande, Mato Grosso, os grupos estão andando nessa direção. Muito importante vocês ressaltarem. Obrigado, Júnior Belo e o Pagodeiro. Tamo junto. Tem muita mensagem aqui. Júnior, obrigado por ter me citado nas produções. Valeu mesmo por ser lembrado. Tiago Matos. Tamo junto, Tiago. Tamo junto, pessoal. Pessoal, vai chegando, vai compartilhando. Vamos levar essa entrevista que vai até as oito para o Brasil inteiro. Daqui a pouco tem o meu amigo Maurício Vibra. Já vai estar aqui, já está aqui com a gente. Mas deixa eu entrar antes na última pauta que a gente tem mais pautas aqui para estar falando. Que é a terceira. Está aí. Ideias de mercado, visão de gestão e investimento que vai ter a participação agora dos convidados. A minha pergunta para ti, Tomás. A gente... Quantos anos tem, Tomás? Eu tenho 34. Ó, eu tenho de 86 também? Não, eu sou de 85, dezembro de 85. É, eu sou de 86. Tenho 34, eu acho. Tenho 34 já. Faço 35 só no final desse ano. Pessoal, então, a minha pergunta é sobre... A gente viveu pouco essa questão da rádio, né, Tomás? Eu muito escuto sobre... Tanto é que a entrevista da semana que vem eu vou muito ouvir do que falar. Que eu estou batendo bate-papo aqui. Que é diferente do que a gente está vivendo isso hoje. Mas eu vou entrevistar semana que vem o Pelé Problema. Que ele viveu o auge da rádio. Ele viveu o auge da rádio FM. O que cada rádio cobrava. E a minha pergunta hoje é essa. A gente aqui, Nova Metrô, a gente está muito tranquilo quando o pessoal fala de rádio. Porque a gente... Até o nosso bordão aqui é muito mais que uma rádio. Porque a gente trabalha muito a imagem. A gente faz externas em rua. A gente faz acústico. A gente faz barzinho. A gente faz o Nova Metrô em casa, que logo está saindo do papel. A gente faz uma parada que é muito mais que uma rádio. A gente toca música também. Mas a minha pergunta é essa. Qual é a tua visão, visão do pagodeiro que trabalha com as redes sociais em questão de rádio? Cara, a questão do rádio, o pessoal acha que não é importante. Eu acho ainda que é muito importante. Mas volta naquela pauta que a gente falou de onde investir o seu dinheiro. Adianta você pagar 40 mil numa rádio para tocar um mês a sua música e acabar e não ter mais nada. É melhor você investir na internet do que você dar um tiro só. Tá entendendo? Lembrando que ultimamente o grupo Menos É Mais estourou sem ter música na rádio. Aconteceu a mesma história do Menos É Mais. Aconteceu parecida com a do Ferrugem. Quando eu entrevistei ele aqui, ele disse que tocava nas noites. E aí a rádio cidade aqui de Porto Alegre pediu uma música. O Dilcinho mandou para ele Meu Bem. Lembra da música Meu Bem? E aí começou a tocar na rádio, mas ele chegou para um outro lado. E depois isso foi... No Rio de Janeiro foi outra história. A rádio teve que engolir ele. Mas enfim. Mas geralmente quando o cara vem da internet acontece isso. Chega um certo ponto que a rádio vai ter que tocar o cara. Vai ter que chegar para perto. Vai ter que abraçar de alguma forma. Você falou... Aí é a questão do rádio, no caso. Você tem que saber onde você tem que investir o seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro para colocar minha música na rádio. Eu não tenho. Meu grupo está começando a tocar. Gravamos uma música. Ia começar a lançar. Ia fazer algumas paradas. Chegou a Covid e acabou com tudo por enquanto. Mas vai chegar a um certo ponto. Por mais que você seja da internet. Que seja um fenômeno. Não sei o que você vai precisar da rádio. Não tem para onde correr. A grande massa ainda está na rádio. Na televisão também. O pessoal acha que não precisa da televisão. Na minha primeira viagem. Que eu fiz. Fui para Fortaleza. No começo do pagodeiro. Fui fazer um concurso lá. Eu olhei um banner. Cara, um banner gigantesco. Um festival que estava acontecendo lá. Eu não conhecia um artista. Caraca. Não conhecia um artista. Foi em Salvador? Não, Fortaleza. 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 Um rodeio de não sei o que. A festa. Você viu que era uma festa de grande estrutura. Comentada. Outdoor por tudo. Que esse lugar na cidade. Eu não conhecia um artista. Aí eu pensei. Aí eu estava lembrando. Ah, o pessoal fala de rádio. E a televisão também. A TV. A TV estaria chegando em Fortaleza. Se você está no Faustão. Você estaria chegando naquele local lá. Que pelo que eu vi. Não curtia muito o nosso gênero. Pelo menos. Aonde eu fui. Então. Não tem como correr. Vai chegar a um certo ponto. E você vai precisar da rádio. Da TV. Nem todo mundo está na internet também. Grande parte está na internet. Mas ainda. A grande massa. Mais sacrificada. Aquela turma que abraça mesmo o trabalho. Que passa para frente. Ainda depende muito da rádio. E da televisão. Tá aí. Abraço para o pessoal. Daqui a pouco vou chamar o Maurício. Maurício está aí. Vai fazer uma pergunta aqui também. André Ribeiro. O problema é que tem muito cara ruim. Achando que é bom. E não aceita críticas. Parabéns pelo trabalho de vocês. André Ribeiro. Eu postei hoje. Eu postei hoje. O cara deu três galos seguido. Eu sei. Seguido. Aí o cara botou. Ele apagou o comentário. Mas aí que tá. Você vê o cara que joga contra. Como que eu posso jogar a favor? O cara deu três galos. Uma música só seguida. Aí é complicado. Sim. Parabéns, Junior Belo e Pagodeiro. Pela iniciativa. Márcio Kleber. Do grupo Mais e Mais. Curtindo a gente aí também. O Everton Alves. Volpo Sereno também estourou assim. Na internet. Bem lembrado. Na internet. Foi na internet. Só que. Só que. Aí vem a primeira pergunta que você fez. Eu trabalho com vídeo. Eu falo trabalho com áudio. Volpo Sereno. O Bolin gravava tudo por pista. Acabou. Os áudios. Não tô falando que foram editados. Mas foram mixados. Às vezes quando você vai fazer um show. O Pandeiro tá um pouco mais alto. A voz tá mais alta. Pelo menos quando você grava por pista. Que você consegue balancear. E dar uma qualidade melhor ao seu CD. Nem que não mexa em nada. Só passe mesmo pelo clima. Abaixa isso. Aumenta isso. Então eles tiveram esse carinho. Pra botar material na rua também. Pra botar pra rua. É o cuidado. É o que a gente fala. Cuidado pra jogar pra rua. Então tá aí. O Gominho. Que é o mesa lá. O técnico de som. Do Volpo Sereno. Bolinho. É. Bolinho. Tinha um cuidado pra jogar pra rua. O nada pra fazer. Que estourou nacionalmente. Abraço a todos. Eu me lembro dele. Ele gravou um áudio pra mim. Eu me lembro dele. Eu me lembro dele. Nada pra fazer não. Foi os primeiros áudios. Eu acho que... Da Capadócia, né? Lá da Capadócia, não é? Teve um que estourou no BSP. Eu acho. No canal BSP. Com dois milhões na época. De views. Aí que Deus se levante também. Aí foi embora. Tá aí. Deixa eu ver. Tem mais mensagens aqui. Abração. Aí o Vinícius tá curtindo a gente. O Sérgio Júnior. Boa noite. Entrevista top. Abraço Júnior. Abraço Pagodeiro. Marinho Matos. Mas as rádios acostumam a cobrar porque existem as gravadoras. Eles que acostumaram as rádios a cobrar. É isso aí. Vai acabar. Semana que vem. Não percam a entrevista. Porque eu não vou... Eu tenho um jeito de pensar hoje, dia 19, aqui, dia 18, 19 de maio. Depois do dia 26 de maio, o Júnior Belo vai ter outra visão. Porque eu vou estar falando com o cara que revolucionou tudo. Pelé é problema, minha gente. Semana que vem, aqui comigo, entrevista com o Pelé é problema. Ele trabalhou com o Soweto. Ele trabalhou com o Fundo de Quintal. Ele levou o Fundo de Quintal para São Paulo, se vocês querem saber. Ele é outra pegada. Exalta samba. É outra pegada. Semana que vem. Só que também é outro mundo também. Era outro mundo, né? E é o que vai de encontro a isso. As gravadoras com rádio. Já saía tudo... Já era tudo montadinho. Já estava tudo pronto. Era só assinar. E tinha que fazer. O artista não queria, mas tinha que fazer. Eu vou até falar com o pessoal. Não sei as rádios de menor porte, mas vamos botar no primeiro escalão, por exemplo. Vamos botar a primeira rádio de cada cidade. A rádio mais top de cada cidade. Não adianta botar a fichinha no telefone e ligar para lá pedindo que toca a música. Não vai tocar. Já foi. Só vai tocar as músicas que estão na programação, os artistas que pagaram. Se você pedir um artista que já toca na rádio, vai tocar. Mas não adianta você achar que a música do seu grupo preferido, se não estiver pagando na rádio, que não toca. Isso é pura ilusão. Então, também concordo que um amigo meu falava que rádio não é filantropia. Também tem os seus custos, tem o seu pessoal para pagar. É um mecanismo. Só que tem muita coisa errada no Brasil, né, cara? Aí tem que aguardar para ver. E eu, sinceramente, não posso opinar que eu não sou do rádio. Tá aí. Agora são 19 horas e 49 minutos. Cadê o Brito, hein? Será que o Brito está fazendo alguma transmissão? O Brito está fazendo várias transmissões aí de live. Inclusive, entrou uma live de Portugal pelo canal do Brito. Mandar um abraço para o Brito. Já mandei para ele o link para ele entrar. Mas deixa eu chamar o meu convidado aqui também. O Maurício Vibra vai fazer uma pergunta aí. E aí, Maurício? Seja bem-vindo. Salve, salve. Júnior Belo. Opa! O Pagodeiro. É, o Pagodeiro. A gente teve o prazer de conhecer ele. Em um trabalho que a gente fez lá no Rio, né, Júnior? Isso aí. E aí, conhecemos o Pagodeiro. DVD do Grupo Magia. Duas vezes, né? Duas vezes. Perdi a garrafa, a gente vai lá buscar ainda, né? Exatamente. Conhecemos a esposa do Pagodeiro também. Manja muito de samba. Enfim, foi bem legal. E, na verdade, eu não tenho muita pergunta. Eu estou aqui mais assistindo essa aula. Eu que tenho um grupo também, né? E a gente sabe como é a situação. Quando o cara é independente, assim, a gente falta, às vezes, o investimento para a gente poder gravar com um bom produtor, poder divulgar a música. Então, eu sei bem dessa dificuldade. E também acompanhei o início do canal do Pagodeiro, onde ele foi muito crucificado também. Eu, no meu caso, ele fez muito bem, porque eu sempre cuidei muito para tentar não cair no Pagodeiro. Então, a maioria dos materiais que eu fazia, assim, que era amador, né? Que ainda é amador. Então, eu já cuidava. Cuidava. Isso aqui não dá para soltar até hoje, né? Isso aqui não dá para soltar, porque, de repente, a gente vai cair lá no Pagodeiro. Mas eu queria saber dele, assim, hoje em dia, né? O que ele acha que a página dele contribui nesse sentido, né? Com os músicos. Porque tem muita gente que fica irritada, né? Fica braba em cair lá na página. E aí, eu queria saber a opinião dele, assim, o que ele acha, assim. Pô, não. O pessoal tem que entender porque a minha página contribui nesse sentido. e pode atrapalhar em tal sentido. Então, vamos lá. Não tem um músico hoje que faça besteira no palco que não lembre que pode cair na página. Eu acho que não tem nenhum. É, mentira, mim. Ou eu estou errado. Se eu estiver errado, eu faço. Eles já mandam até alô quando erram, né? Quando erram, eles já se acusam. Antigamente, o pessoal achava que era só botar uma roupa bonita, botar um cordão, tá bonitinho, fortinho, subir no palco e fazer qualquer cagada. E achava que quem estava lá embaixo era obrigado a ouvir a sua cagada, entendeu? Sim. Você, quando está subindo no palco, você tem que ter pelo menos um mínimo de carinho com quem está te ouvindo, porque ouvindo dos outros não é penico. Aí você hoje... O pagodeiro, eu sempre falei que não é uma página de Instagram, é uma ferramenta de punição. E eu caí lá. Eu caí lá. Meu grupo, vou até ver os galos que tem lá. Vai cair também. O pessoal não tem essa vaidade. Mas eu acho que hoje é isso. Eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza que melhorou a qualidade. Você acabou de falar que o seu grupo tinha coisa que você não soltou para a rua porque não estava legal. Porra, você... Olha o filtro de qualidade que você teve. Você botou na rua um material melhor do que colocaria antes. Não adianta você falar que não ajuda. Se isso não ajudar melhorando a qualidade do segmento, eu não sei mais o que ajudar, entendeu? É legal cair? Não. Não é legal cair. Não é legal cair. Mas, às vezes, você tem tanta gente que não tem noção nenhuma e os amigos chegam, botam tapinas com a voz, que é foda. E não sei o que. Alimenta o ego do cara. Aí, quando chega, o cara só faz cagada. Aí, o pessoal, quando senta a mamona, o cara, opa, não é assim também. Entendeu? Claro que tem. Quem ainda não entendeu. Mas faz o que? A paciência. Nem Jesus agradou a todos. Tá aí. Respondeu. O pessoal tem um cuidado. A pergunta do Maurício foi aonde o pagodeiro Tomás enxerga que a página dele está agregando. É isso. É pensar duas vezes antes de tu lançar um material que não esteja preparado pro teu público. Teu público. Não é eu, que eu não conheço ainda. Quem já te conhece, já começar a gostar mais. Tem um comentário aqui sobre isso. Grupo Menos É Mais é muito Nutella. Eu acho que o Grupo Menos É Mais é uma incógnita pra todo mundo. Até quem curte. Porque foi de uma forma, de uma forma, o sucesso, né? Que por conta dessa pandemia tá atrasando um pouco a gente conhecer mais e mais. O que vai de encontro ao comentário aqui. Deixa eu ver quem é que comentou isso. Que é a Kaká Sintra. O Grupo Menos É Mais, eles têm um milhão de seguidores. É difícil isso, um grupo, ter. Um milhão de seguidores no seu canal oficial. Inscritos. Um milhão de inscritos. É muito difícil isso ter. E antes do churrasquinho, eles tinham menos que a gente. A gente tá com 135 mil. Exatamente. Passaram rapidinho. Toda sexta-feira, toda sexta-feira tem vídeo novo no canal deles. Toda sexta-feira. Inclusive o flyer lá de capa é. Toda sexta-feira um vídeo novo. Mas o que que eles fazem? Eles trabalham as redes. Se eu parar alguma... Uma pessoa que na rua aqui pedir pra cantar a música de trabalho do Menos É Mais, ele vai olhar pra cima e vai pensar, mas o que que Menos É Mais? Mas o público que acompanha a internet vai falar, não, são os gordinhos do YouTube. É assim que ficou o gordinho do YouTube. Só que... E a música do meu cantor, tá? É? O meu cantor botou três músicas lá. Recaída, Na Voz do Povo, e tem aí uma nova que eles soltaram agora. Tem uma bem boa que foi lançada a corda, joga a corda, uma coisa assim. Acho que essa aí é o... Juan Henrique, o nome do meu cantor, do meu grupo. Olha. Mas tem menos de falar que eu vou falar do Menos É Mais. Tá. E aí, toda sexta-feira tem um vídeo novo. Só que daí eu fui ver os vídeos, é de uma live que eles fizeram, então eles fizeram a live, pessoal, vamos fazer a live aqui? Vamos fazer? Vamos acabar. Agora a gente vai criar o material pro canal para as próximas quatro sextas-feiras. Beleza? Beleza. Sim. Aí o material, vídeo de qualidade, áudio de qualidade, se errou, fez de novo, mas saiu de qualidade. É o que a gente tá vendo. As pessoas tentam botar um pontinho, um erro, não tem, porque várias pessoas avaliaram. Pode ter. Júnior Barro, você tá falando aí, pode. Os caras deram... Mas o que eu tô dizendo é que tá chegando pra mim, não tem o que a gente criticar. Eu, Júnior Bello, falando, trabalho com uma rádio, escuto o que a gente tá todos os dias. Ah, mas só canta a música dos outros. Sim, mas é que foi a forma que eles encontraram pra chegar no público que tá cansado dos mesmos. Eles foram novos. Cara, é o seguinte, a parada deles ali, eles acertaram em tudo que a gente vem falando desde o começo da live. Temos quase uma hora de live. Eles acertaram em tudo, em organização, em tocar, qualidade com alunos, qualidade com vídeo, divulgação, tudo que foi falado que eles gabaritaram. Sim. Mas tem uma coisa ali que acontece que é o seguinte, que a gente comenta também, não adianta, você pode fazer tudo certo, mas se Deus não botar a mão na sua cabeça, se é esse aqui, vai por enquanto. Não vai, você tem que ter a estrela, tem que ter algum diferencial, alguma identidade. E o Duzão, infelizmente não, felizmente, tem essa estrela, não adianta. Você pode fazer um trabalho todo bom, se não for a sua vez, se o seu vocal não tiver essa estrela, não tiver essa empatia, você não vai, você pode fazer tudo certo. Você vai chegar até aqui, mas o próximo passo você não vai. Tá aí. eu fiz meu grupo, eu fiz o grupo nos mínimos detalhes, começamos a trabalhar agora, eu pensei em quantidade de integrantes, pensei em características dos cantores, pensei em que cada um tocava, pensei a quantidade, porque se eu for viajar com quatro, eu consigo sair dentro de um carro, por exemplo, e até outras cidades, sem precisar lucrar van, sem precisar fazer nada. Os quatro, eu toco cavato, um toca violão, os dois tocam percussão, todo mundo toca e canta. Então, são vários pontos que eu fiz para o meu grupo, eu posso estar fazendo tudo certo, posso estar, ah, vou impulsionar aqui, vou impulsionar ali, mas no final das contas, no final de tudo, se Deus não olhar, não tiver essa empatia, não vai. Isso aí. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui para o Maurício, Maurício, eu quero que tu fale do menos é mais. Maurício Vibra, falo tudo por isso que eu cuido muito antes de largar o material na rede, porque eu tenho condições, não tenho condições de fazer um material e tem que ter qualidade para largar. Então, por isso, não tenho trabalho na rede, na rede, Maurício Vibra, tá aí, o Luciano que está curtindo a gente diretamente de Alvorada. De encontro aí, antes de passar para o Maurício, de encontro nisso que a gente está falando, na entrevista de duas semanas atrás, quando a gente entrevistou o Brito, o Brito falou para a gente que o menos é mais se autossustentava. Então, ninguém tirava dinheiro de lugar nenhum para colocar no grupo. O grupo tinha o seu pagode semanal, tinha o seu evento. Exatamente. Eu esqueci o nome, era uma música do Só Para Contrariar. É, tinha esse aí. Eu acho que é o Brasólia. Não, tinha um outro nome, não sei o que, oito, estou fazendo amor com oito pessoas, uma coisa assim. O nome do evento, era o nome do evento. O nome do evento. Isso. E aí, aquilo ali em Brasília começou a ficar mais famoso e dali saiu o dinheiro. Tanto é que o Brito falou aqui que no dia que ele foi gravar o menos é mais, ele foi pago no dia com o dinheiro do show. Então, hoje, todos os grupos precisam entender isso. A gravadora ali, o foco, o foco do Tomás, isso, o foco do Tomás, era fazer sucesso pra torcer que a Sony, a EMAI, a Universal, a Som Livre, te contem a mais. não é mais. Não, esquece isso. Hoje você tem que ter o seu evento. E aí, a gravadora vai te chamar e te chamar pra te assinar, que foi o que aconteceu com o Bopo Sereno, minha gente. Vai lá, Maurício. Vai lá, vai lá. Tá, vai lá. Não, vai. Não, comigo? O que que tu acha do menos é mais? O que que tu acha que tem de qualidade? Bom, o Tomás acabou de falar tudo que aconteceu com eles, né? Eles acabaram gabaritando todos os caminhos que que são recomendados a ser feitos e só que o mais importante de tudo, né? Isso é o mínimo que tem que se fazer. A gente vai ter dificuldades, vai ter, inclusive mandar um abraço pro meu parceiro Luciano, mas o que eu falei sobre não ter um investimento não é desculpa também, entendeu? Não é desculpa. Eu acho que o investimento ele nunca vai vir antes de colocar a tua cara, entendeu? Só que eu falo o lance de colocar a cara com o máximo de qualidade que tu conseguir, entendeu? O Tomás até deu o exemplo de colocar um vídeo sincronizado com o áudio, bacaninha e tal. Não precisa ser um... Tu não precisa lançar um DVD se o teu grupo não tem condições de gravar um DVD, mas tu pode colocar um material bom, né? Dentro da qualidade que tu tem e isso vai fazer com que possa voltar de uma outra forma. Outras pessoas olhem, de repente algum contratante vai te comprar alguns shows e com esses shows tu vai conseguir aumentar a qualidade do teu vídeo, aumentar a qualidade do teu áudio. Eu acho que é isso. E no caso do Menos é Mais eu vejo também, eu participo de alguns grupos de WhatsApp e a galera... Eu acredito que são alguns músicos ou alguns músicos também que de repente pararam, foram músicos e pararam e tal. Daí o cara fica naquela, pô, mas esse cara não canta tanto, ah, mas o fulano não toca tanto e como é que eles fizeram sucesso? Mas aí que tá, ninguém diz que pra fazer sucesso tu tem que ser o melhor cavaquinista, tu tem que ser o melhor cantor e tu tem que ser o melhor pandeirista, entendeu? Tu tem que saber fazer, ter um bom conjunto e que esse conjunto, eu me refiro aos integrantes, eles têm eles têm uma harmonia que contagie, entendeu? Que o público fica contagiado. É um grupo, né? Oi? É um grupo. É um grupo. Porque é grupo, né? Não adianta, a gente fala lá num grupo nosso lá, Júnior, que de cantor bom o inferno tá cheio. Exatamente. De cavaquinista bom o inferno tá cheio. Não adianta nada. Você pode ser fora da média se você for músico, camisa preta, então você tem que tá afiado, tem que tá chininho pra quando aparecer oportunidade, você tá ali agarrar oportunidade. Porra, eu sou o melhor, então eu posso escolher. Mas pra montar grupo, pra andar com trabalho, irmão, não adianta ser o melhor, não. Não adianta ser o melhor e não ter coletividade, não adianta ser o melhor e chegar cedo nos ensaios, ter responsabilidade. Não adianta, velho. Não adianta ser... Exatamente. Cara, é padrão, é padrão o protocolo que eu falo, você tem que ter o que seguir certinho e depois... Tem um cachorro lindo falando. É o... É o... É o Djonga, o Djonga? É o Djonga, né? É o Djonga, o cachorro do Maurício. Tem que ter um padrão e tem que ter um trabalho, senão não adianta, cara. O nome é trabalho, não adianta. Fala aí, é isso que tu queria completar do menos é mais ou pagodeiro? Sim, sim. Deles, o que eu queria completar é o que a gente, por exemplo, meu grupo, tem a página, porra, mas aí você tem a página, você vai ajudar muito, ajuda até um certo ponto, como eu falei com os meninos, a gente tem que ter o dinheiro para investir, tem que ter pelo menos um samba semanal na cidade, nem que seja só um, nem que você tenha quatro datas no mês, uma por semana, mas você tira o seu dinheiro ali e você vai conseguir investir, porque só a página não adianta. Ó, eu ia botar aqui, eu ia botar aqui para falar, acabou que não funcionou, só que é um microfone de guilapela, isso aqui custa cento e setenta, duzentos, eu vou botar duzentos reais hoje por causa do dólar estar alto, eu comprei dois, comprei dois por quê? Se o meu vocalista quiser fazer um voz e violão agora ali, eu plugo o violão dele na placa e plugo isso aqui na placa, eu tenho o áudio e o vídeo separado. É o que a gente está falando de investimento, investimento, é isso aí. Mas os caras não querem, está entendendo? A câmera que está ali é minha, o tripé é cento e vinte reais, por exemplo, mas os caras não querem investir em nada, os caras acham que para pegar um celular vai gravar, vai estourar, e não é assim. É isso aí. Pessoal, agora são oito horas, quatro minutos, nosso amigo Leandro Brito não chegou, mas eu vou chamar ele depois para a gente estar participando de outras, eu vou ler as mensagens aqui que tem muita gente conversando com a gente, a Analu está aqui do meu lado, está curtindo a gente. Boa, Tomás. Mandando um abraço para vocês aí, para toda a família aí, Tomás. Quem está mandando? O Wagner, a Analu, a Analu, minha namorada está aqui do meu lado aqui, mandando um abraço para vocês aí. Mandando um abraço para ela. O que vocês acham do Quinteto S.A., Júnior? Abraço para o Quinteto S.A., rapaziada de... A gente foi, né, o Tomás? Vamos lá, a gravação foi maneira. Muito bacana. A gravação foi muito boa. É um grupo também que não tem o que falar muito, né, velho? É um grupo que está pronto. Isso aí. É um grupo que trabalha bem, tem o seu projeto lá. Tem o seu público. É, não tem o que falar mais. Quinteto é um grupo que está pronto, o menos é mais um grupo que está pronto. Tem outros grupos também que eu não vou falar muito também, não. Tem muita gente aí, pessoal, que está só aguardando a luz, só está aguardando acontecer, mas vai de encontro a isso. A gente está vivendo uma transformação. As empresas de internet estão ganhando muito dinheiro com essa evolução. Ao mesmo tempo, muitas FM estão fechando, porque hoje, para te ouvir a música de algum artista, tu pode ouvir ele a hora que tu quiser. Tem essas playlists no YouTube aí que são loucas. Escutam ali, botam ali de ursinho, daqui um pouco entra. E é tu que tem que estar nessa playlist, porque o YouTube está sendo a trilha sonora de várias pessoas que estão limpando a casa, várias pessoas que estão fazendo festa ou no próprio serviço. É aquilo ali que está rodando. Então, você que está assistindo essa live, essa entrevista com o Pagodeiro, invista no YouTube, invista no seu Instagram, bota uma capa no teu canal no YouTube. Hoje eu dei a orientação para três grupos. Bota a capa aí no teu YouTube. É um pouquinho difícil, eu sei que é, porque a espessura é muito grande, tem que pegar uma grande foto e aumentar ela e botar o teu rosto ali. É difícil, eu sei, mas tem tutoriais no YouTube que conseguem te ajudar nisso. Dá para te largar o teu link no Instagram, o teu link do WhatsApp, dá para te largar tudo. Cuida dessas partes, tu, o integrante que está olhando a entrevista agora, tu cuida disso, deixa o outro cuidando da parte da gestão de música ali, mas um de vocês tem que focar nessa parte, um de vocês tem que focar, o outro pode focar no semanal de vocês, fechar com alguma casa noturna, pô, dá a porta para a gente, dá a copa para a gente, desenrola, filho, e vai atrás do teu sonho. Essa entrevista aqui, a gente poderia estar falando de vários assuntos fúteis, como a aparição do Pagodeiro, que era uma das perguntas que eu ia fazer no DVD do Chão de Estrelas, algumas ameaças que ele recebe de artistas grandes, a gente poderia estar falando de um monte de coisa, só que a gente quer aproveitar esse espaço para você sair daqui melhor do que chegou, não com uma crítica do Pagodeiro, mas sim sair daqui com uma visão de que o que eu poderia fazer mais, o que eu poderia estar fazendo que eu não faço coisa simples, não é, pessoal? Com certeza, e em relação também, se eu parasse só para criticar também, eu estaria casando também, porque a gente tem que pensar sempre para aprender, mas é, cara, mas é, porque, olha só, eu sempre, quando eu tenho tempo, eu gravo vídeo lá no YouTube e boto alguma coisa falando sobre isso, só que aí o pessoal não sabe absorver as coisas, acha que, porra, ganha dinheiro e fala mal dos outros, não tem o que falar, eu falei, beleza, cada um absorve o que quiser. Isso aí. Pessoal, mandar um abraço para o Thiago Calundê que está curtindo a gente diretamente de São Paulo, Rio, nem sei onde ele anda, Thiago estava com a gente lá na gravação do DVD do Magia. Abraço para o Jonas Conrado que está curtindo a gente, Fernando Diorio curtindo a gente diretamente de Portugal, parabéns, Júnior, cada vez mais sou fã de vocês, trabalho excelente, tamo junto. Wagner Xerec do grupo Sambatia aqui de Porto Alegre, aqui ainda não temos um grupo que sai daqui e está tocando o Brasil todo. Grupo do Bola, Xerec, como não? Grupo do Bola mora em São Paulo. Faz Manaus, faz Maranhão, faz Recife, o grupo do Bola está estouradaço aí. A gente aqui às vezes não vê. Acho pela situação, deixa eu botar o recado dele aqui. Acho pela situação... O cachorro não é aqui, ó. O cachorro é meu agora. Luciano chegou ali, Camilo. É a questão do investimento. Está aí. É bom esse teu Wi-Fi, hein, Tomás? Ah, está no repetidor aqui. Está lá embaixo meu Wi-Fi. As coisas. Olha, as coisas aqui. Abraço aí para o Israel, Israel Scarabelotti, em vista em quem realmente te apoia. Aí, recado do Israel Scarabelotti. Está aí com a gente, faz parte da Nova Metrô. Grande abraço, manda um abraço para o grupo Life Samba, entrevista monstra, parabéns. Vai para o YouTube essa entrevista, viu, gente? Prometo. Não esquecer. Falou tudo, sem investimento fica difícil. Abraço para o Luciano Dornelis que está curtindo a gente, o Jonas Conrado, Neizinho Marcos, deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. O Anderson que está curtindo a gente também, Anderson Buzzi, resenha monstra, de qualidade, aula de gestão, estamos juntos. Diogo Venetton, é, o Venetton sempre com a gente. Na opinião de vocês, o menos é mais tem que continuar com essa levada de tocar mais cover do que autoral ou trocar. E aí, eles já começaram a gravar a música deles, né? Tem quatro ou cinco músicas deles rolando já. Tem, tem. Essa da corda aí é hit? Essa da corda aí é boa. Eu não peguei ela aqui ainda, mas não. Qual é o nome? A gente tocou duas lá. Essa não sei, mas a gente tocou duas lá na nossa live com... A gente tocou recaída e na voz do povo, que é do meu cantor, né? A gente tocou duas lá. Aí você tem também Homem de Ferro, eu acho, que é do Gabrielzinho. Eles têm quatro músicas na rua já. É, já estão fazendo o trabalho. Deixa eu ver, botar aqui menos é mais corda que eu vou lembrar dessa música. Ela tem um refrão. Pode falar, Maurício. E aí, Júnior. É bom frisar também, né? Que o menos é mais, muita gente fala isso aí também. Ah, rapaziada, só toca cover. A maioria dos grupos, quando vão fazer uma roda de samba, não tem como tu não tocar cover, né, cara? Mas uma parada que eu acho bem diferente também que eles fazem é trocar os tons da maioria das músicas covers que eles tocam. Sim. Tá entendendo? E isso acaba dando uma identidade diferente também. Entendeu? É isso aqui? E aí, já a visão de um músico aí, A visão de um músico aí. Pode me confirmar isso aí. Ah, ele tá vendo o cachorro lá. Tá vendo o cachorro dele aí? Deixa eu passar pra vocês aí, pessoal. Pode falar. Pode falar, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o som. que eu quero mostrar pra vocês. Vai me dando corda é o nome da música. Ah, sim. Que é do Juan também. Só não me engano é do Juan Henrique também. Pode ver na descrição aí. Olha aí. Não, mas eles lançaram uma outra, Júnior. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui que eu curti, que eu parei pra ver assim, me chamou a atenção. A música vai me dando corda. Quem puder curtir depois, tá aí. Mas tem outra então, Tomás? Tem, se eu não me engano, tem três músicas do Juan. Juan e seus parceiros lá, que eu esqueci o nome, né? E perdão, porque eu acho que é o Alan Mota, o Ovo também. No caso, tem quatro músicas deles que vem à cabeça. Essas três do Juan e uma do Gabrielzinho. Sim. Mas respondendo aí o amigo, deixa eu ver qual é o nome dele aqui que perguntou. Tem que fazer nome. Agora eu não vou pegar aqui. Vai me dando corda. O Anderson Buzzi já me respondeu aí. Vai me dando corda. O pessoal já sabe o nome da música. Pedro Henrique. Vai ser tudo novo. Acredito que pós-pandemia muita coisa vai acontecer, viu, gente? Teve esse investimento no YouTube em qual a gente iniciou a entrevista aqui falando sobre isso que é importante. Acabei de falar com o Júnior Paixão. O Júnior Paixão gravou agora um projeto. Falei, investe no YouTube. Como tu vai fazer? Não sei. Mas investe. Porque essa é a questão de toda essa entrevista. Você divulgar o seu trabalho. Você tem talento, mas a gente precisa ver. E pra gente precisar ver, você precisa divulgar. Seja no Pagodeiro, seja no Brito, seja em qualquer lugar. Mas invista nessa divulgação. Beleza? Deixa eu ver. Tem mais mensagens aqui, pessoal. O Brito aí não chegou. Mandei pra ele o link. Não veio. Ele deve estar na transmissão. Ele deve estar na transmissão. Todo enrolado lá. Aí eu vi que tô vendo o pintor. Tá vendo? Pessoal, acho que a gente não tem vida, não. Você não me responde no Instagram. Você não me responde. O pintor tá vendo aqui, ó. Depois eu vou ter que ver o cara botar o forro. E assim vai, irmão. O relógio rola pra todo mundo. Tá aí. Nessa parte de trocar o tom, achei o de propósito mais forte nesse quesito. E melhor. Tá aí. Pessoal, até a gente vai falar aqui uma questão meio interna. que por conta desse churrasquinho aí do Menos é Mais, muita gente acha que... Que os dois vocalistas, né? Não, que a Amanda Áudio é do Menos é Mais. Muita gente. Sim. Não, e muita gente acha que o Menos é Mais são os dois vocalistas, tá? Também. Também. Então tá aí. A música Amanda Áudio foi gravada primeiro pelo grupo de propósito. A Nayara Azevedo pegou essa música, gravou ela com autorização, lógico, do compositor. Mas o primeiro a lançar e mandar áudio foi o de propósito que tá no churrasquinho do Menos é Mais aí também. Mas a Nayara comprou exclusividade, Lodão. Não sei. Não sei. Mas eu tô dizendo que quem lançou antes foi o de propósito. Ah, sim, sim, sim. Isso sim. Antes foi, é. Mas deve ter dado aquela situação do Thier com a música Cancun. A música Cancun deu mais ou menos nisso. O Thier mandou por um grupo e aí depois mandaram pro Tiaguinho e aí eram dois, é o Billy SP e o Thier e aí deu um rolo, o Pezinho, eu acho, também, ou o Peu tá junto. Que já é uma outra questão também de pagar exclusividade. Os grupos não pagam também, né? Já é uma outra questão. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um vídeo no YouTube, quem quiser ver lá, o título do vídeo é assim, não vale a pena gravar compositor famoso ou compositor renomado. Olha aí. Olha aí, que polêmica, hein? Pô, os caras tão me ligando no zap aqui. É, ué, não vale a pena. Qual a ideia que eu acho que algum infeliz tá me ligando aqui e deu ruim. Você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Andrezinho, manda um abraço pro Beleleu e para Kelbiadir Recife. Deixa eu abrir aqui. Abraço pessoal de Recife que tá curtindo a gente. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui do Jonas, lives de qualidade, áudio bom, vídeo bom, são importantes. O preço não deve ser o primeiro quesito. É isso, gente. Tempos atrás, eu tô falando coisa de cinco anos atrás, a gente se preocupava em ter a qualidade de áudio, gravar com um produtor tal, viajar pra São Paulo. Inclusive o Maurício, que é cantor, em 2013, ele foi pra São Paulo, 2013, né Maurício? Foi pra São Paulo gravar com o Juninho, né? 2014 pra 2015, gravamos com o Juninho em percussão e tal, arranjo do Michel Fujuara. Isso. Legal, legal, experiência boa. Mas naquela época, o Maurício pode nos ajudar nessa, naquela época não se pensava na questão do YouTube, né? Não, a gente costuma funcionar no efeito manada, né? A gente vê, tem que gravar com fulano, não que, na época o Juninho tava com o trabalho, tava produzindo diversos grupos. Diversos grupos, né? É, mas não era nem essa questão, é a questão que tipo, existia uma receita, né? Ah, a gente tem que gravar uma música, fazer um videoclipe, ó, acho que o pagodeiro caiu. Aham, não, quando ele chegar, eu boto ele aqui. A gente tinha que gravar uma música, gravar um videoclipe e impulsionar. Na verdade, nem falavam muito na época sobre o lance de impulsionar. Tinha que ir lançar, né? Esse era o conhecimento que chegava pra gente. E aí com o tempo a gente vai vendo que existem outras formas, existem outras formas e a cada dia vai mudando. Hoje a gente tá conversando sobre essa forma, que tem que ter um vídeo de qualidade, um áudio de qualidade. Daqui a pouco a gente não sabe, daqui a alguns meses já mudou a forma de... Mas cara, tem duas coisas nessa questão aí que você falou. O povo sempre tá procurando a fórmula, não adianta. Ah, a fórmula tá nas páginas hoje do Pagodeiro, do Brito, vamos botar assim. E tá em todas as páginas. O pessoal sempre procura a fórmula mágica. Antes eram os produtores. Antes dos produtores a fórmula mágica era você botar o trabalho na rua, pegou uma gravadora e ia te ver. Você ficava que nem aquele... O peixe pra ser pescado, ficar pulando, não tem? Você pode ser que não acontecesse. Aí hoje, aí você falou do produtor. Essa é uma parte. Tem outra parte também. Muita gente falou que às vezes você chegava na rádio de grande nome e o cara perguntava Ah, mas quem produziu? Realmente, o produtor abria portas. Sim. Ah, foi fulano grande ou maneiro. Ah, foi fulano aqui do bairro que produziu. O cara nem olhava. Então são duas coisas que é complicado de se mexer. É verdade. Mandar um abraço aí pro Palemon. Davi, que tá curtindo a gente. Abraço Palemon aqui do Partenon. O pagodeiro, quando trabalha de qualidade, ele exalta também. A gente falou sobre isso. Teve uma época da página que ele começou a postar e vai fazendo isso até hoje. Manda um abraço aí pro Tomás, cantor, coronado. Ah, eu tô falando... Corona, o Sama. Corona. Eu tô falando teu sobrenome aqui errado faz uma meia hora, hein? Jonas Coronado. tá aí com a gente. O Vinícius Feitosa, Junior Belo Monstro, desde sempre fortalecendo, postando o maior acervo de samba no YouTube. Pessoal, agora tem o canal Junior Belo no Telegram, hein? Tem o canal Junior Belo no Telegram. tá bombando. Eu não comecei a mexer em isso, eu não comecei a mexer no Telegram ainda. Eu tenho um grupo lá, umas 400 pessoas, eu tô querendo abandonar o WhatsApp e ficar no Telegram. Telegram é muito bom. Telegram é muito bom. Fernando Antunes, curtindo a gente, falou aí que foi início de 2014, a gravação da música lá, viu, Maurício? Abraço aí, deixa eu ver, tem mais mensagem aqui, é o Vinícius Feitosa. Uma vez, em uma entrevista, o Romário falou pro Crasa Grande e serve pra esse pagodeiro. Ó, tu queria crítica? eu não li antes, viu? Nunca chutou em lugar nenhum, nunca tocou em lugar nenhum, nunca fez uma música de sucesso, nunca produziu ninguém, nunca fez... Enfim. E aí, pagodeiro? Então, eu posso dizer que eu já fiz a banda base pra uma rádio que eu toquei com Péricles e Sorriso Maroto. Pra mim, eu já zerei minha vida. Pô. Aí, é Campos do que tu mora, né? Não, é Campos, eu moro em Campos, eu fiz essa banda base na Festa da Mania, na... em Paulo de Fronten. E eu poderia ter feito muito mais banda base lá, porque eu conheci os músicos também, sei ler um cadinho, só que pra Campos, pro Rio, são 400 quilômetros, aí não tem como você ter viabilidade, você tá indo toda hora e voltando. Então, eu poderia ter feito muito mais banda. Mas só eu ter subido, essa pessoa que falou aí, pergunta se alguma vez já subiu no palco, botou o fone no ouvido, ouviu o Pérez cantando no ouvido dele. se ele não... se ele não... não aconteceu isso com ele, então, desculpa, eu já tô um pouquinho melhor que você. Aí, Vanessa Lopes, Oi Sumida, é a nova do Menos É Mais, o pessoal tá por dentro... Essa é recaída, recaída. É, e também é do Juan Henrique. Vanessa, deixa eu te perguntar aqui, como é que tu... ó, uma pergunta para todos que estão aí no... na nossa live. Como é que o Menos É Mais chegou até você? Como é que o Menos É Mais chegou até você? Uma pergunta que eu tô fazendo aqui, às vezes as produtoras fazem, como é que tu chegou até o evento? Foi pela rádio? Foi pelo jornal? Foi pela Face? Ah, pelo jornal. Então, eu vou marcar aqui, como é que você chegou no Menos É Mais? Foi pelo Leandro? Por alguém que falou? Pelo show que foi na sua cidade? Como é que o Menos É Mais chegou em você? Vamos fazer essa pesquisa aqui nos comentários, a gente vai largando pra vocês. Se os cantores respeitassem esse tom, esse lance de colocar as músicas nos tons corretos pra eles, teria muito menos problema com afinação e voz quebrando. Com certeza. Não, mas a questão não é nem problema, né, cara? É obrigação o cara tocar no tom que aguenta cantar, né? Cada um tem seu tom de voz. Isso aí já não é nem obrigação. Isso aí é falta de estudo do mercado. Tá aí. Ó, chegando as mensagens, foi pelo YouTube, foi pelo Instagram, foi pelo YouTube, foi pelo Instagram. Tá aí. É o que a gente tá falando, viu, gente? YouTube e Instagram. Aí, ó. YouTube e Instagram. É, se ficar... Ah, tá aí, ó. Já veio a... Como é que é? A réplica. A réplica. A réplica. Playlist no YouTube, conheci o menos é mais. É o que a gente tá falando, viu, gente? Às vezes a gente tá ouvindo uma música no... Faça esse teste agora, depois da entrevista, bota aí antes de dormir. Eu sempre boto o menos é mais antes de... O menos é mais, não. Dois homens e meio antes de dormir, pra mim ficar dormindo e escutar o Dois homens e meio. Porque é uma série americana. Você, bota aí a playlist no YouTube. Bota a playlist no YouTube e fica pra te ver que tu vai vir uns grupos que tu não conhece. Mas são grupos que funcionaram no YouTube. Beleza? Faça esse teste que você vai ver a nova fórmula. Ainda mais você que tem um grupo... Pô, gurizada, vi uma entrevista do Junior Belo, Maurício Vibra e o Pagodeiro. Os caras estavam falando uma parada de YouTube lá que até então não conhecia. A gente tá pensando aqui em largar na rádio tal, na rádio tal, na rádio tal, mas daqui um pouco a gente pode investir na gente. Faça isso, viu, gente? Faça isso. Tenha no mínimo o seu canal no YouTube com a sua foto, com o seu telefone de contato. Quando entrar no seu canal no YouTube, tenha a sua música de trabalho. Pode ser um cover, mas seja você. Sabe o que eu faço? Quando... Eu até tava divulgando no meio de investidores o nosso canal, né? A nossa live a gente fez pelo Pagodeiro pra dar um levante maior e tal. Nossa, cara, quem eu pego aqui é amigo meu. É amigo meu. Ah, deixa eu ver esse celular aí. Eu abro o YouTube. se você não tá inscrito no meu canal, do meu grupo, ah, mano, posso me inscrever? Eu vou lá e faço, velho. Porque o que a gente tem percebido, por exemplo, Tiaguinho fez uma live. Ah, 300 mil seguidores novos. Será que esses 300 mil que adicionaram não conheciam o Tiaguinho, por exemplo? É pessoa que às vezes te ouve e às vezes não se inscreve não com maldade. Ah, não me inscrevi. E faz uma diferença danada, cara. E isso é bom a gente estar falando. Eu já vou ler a mensagem do Jonas Coronado. Desculpa, Tomás, mas eu consegui fazer essa leitura agora na live do Belo um mês atrás. O Belo estava com 600 mil inscritos. O Belo. Eu lembro disso, eu lembro. Menos é mais, tem um milhão. O Belo não. Então vamos lá. O Belo estava com 600 mil. Vou entrar aqui para ver quanto é que ele está para já dar para atualizar. Então a live do Belo tem um mês aí que foi feita e o Belo tinha 600 mil inscritos. Vamos ver. antes de fazer a live. Agora o Belo está com 900 mil inscritos está o Belo agora. 896. Ou seja, de um mês para cá ele teve 300 mil... 300 mil... É, mais ou menos 40% a mais quase. A mais. Por causa de uma live. Então faça a sua live. Quer fazer a live no canal do Júnior Belo? Faz. Quer fazer no canal do Pagodeiro? Faz. Vai ter um custo ali. Pode chegar. Olha, quer fazer a live no canal desse cara aqui? Faz. Quer fazer a live no canal desse cara aí? Tu faz também. Ele chegou aí agora. Que bagunça é essa aí, rapaz? Pô, resenha. Não faz a live no canal do Leandro, não. Fala no meu que ele já está rico. Já, Leandro, chegou ao seu milhão. Faça a sua live. Mas faça no seu canal também, viu, gente? E aí, Leandro? E aí, rapaz? Seja bem-vindo. Tudo bem aí? Como é que estão? Em que pé está a conversa aí que eu cheguei agora? Eu estava falando de ti, cara. É. Falando de ti aí. Falando mal de ti. Falando mal de você. Falando mal de você. E tem um cara que estava mandando uma indireta para mim aí. Tinha réplica dele aí também. Tá aí. É mesmo. Pessoal. Para variar, estou envolvido em polêmica, né? Porra! Às vezes eu vejo o Brito... Qual foi a última agora? Às vezes eu vejo o Brito como um pai do pagodeiro. Não como pai na figura... Não estou ouvindo, Júnior. Não está me ouvindo? Não estou ouvindo. Não. Ah, esse celular do Leandro aí. Mas o que eu quero falar é que... É, não é daqui, né? O pessoal está chegando... Ele minimiza a situação junto ao pagodeiro. Abraço aí para o Leandro. Leandro, sai e volta. Fala para o Leandro sair e voltar aí, pessoal. Leandro! Leandro, é para você sair e voltar. É? Sai e volta aí. Esse telefone seu aí que você trouxe aí está muito ruim. Esse telefone seu é o quê? É um Vota 3? Não é daqui esse telefone dele. No speak Portuguese. Fala inglês, né? Está certo. Deixa eu sair aqui. Eu vou sair e voltar. Espera aí. Sai e volta aí. Vamos ver se vai melhorar. Pessoal, obrigado a todos que estão chegando e compartilhando. Obrigado. A pesquisa segue aqui. O pessoal teve... O pessoal que falou que viu no Brito aqui no canal do Brito Menos é Mais. E chegou ele agora aí para estar falando mais sobre isso. O Tiago está falando... Ah, Júnior, tem uma parada... Pode falar, pode falar. Pode falar. Tem uma parada maneira que eu sempre até dei uma zoada no Brito. Quando ele voltava, eu repetia a história. Eu falei com ele, ó, mano. Você tem que ver isso aí porque está um rótulo desgraçado. Eu sou o FDP e você é o bom do negócio. Você foi da risada. Porque o pessoal tem a mania de falar, tipo assim. Pô, o Brito ajudou e tal. E o Brito várias vezes. Está ouvindo, Brito? Está ouvindo agora eu? Estou ouvindo, estou ouvindo. Agora estou. Estou falando com ele da história. Estou falando com ele da história que eu falei. Estou falando com você para você segurar a onda. Porque eu saio como FDP e você como Salvador. Você lembra disso? Mas é porque as pessoas estão enxergando a realidade, né, pô? Ah, está bom. Verrado. Aí, o que acontece? E o Brito já... Quando o Brito começou a anunciar a live lá, o Brito botou. Pô, galera, é um serviço e tal. Tudo que a gente falou no começo da live. Que a gente trabalha, que é um serviço, que não é de graça. Tudo que a gente fala toda vez. E os caras acham que a internet é brincadeira. E não tem custo, não tem nada. É, cara, é difícil. Assim, hoje mesmo eu passei por uma situação... Todo dia acontece, né? As pessoas entram em contato. E elas falam sempre assim. Pô, mas a situação está muito difícil e tal. Cara, quem está trabalhando diretamente comigo sabe que eu relevo muitas situações. Eu não cobro de todo mundo. Sim. Mas também eu preciso cobrar da maioria, né? Porque senão eu não vou conseguir trabalhar, né? Sim. Mas tem diversos casos. Quando vê aquela agenda cheia de lives lá, muitas ali... Muitas não. Algumas eu não cobrei. Quais que eu não cobro? Aí eu analiso caso a caso, entendeu? Tem que ter uma parada a mais. Tem que ter uma identidade. Tem que ter alguma coisa também que vai dar benefício pra gente também. O pessoal acha que é só compartilhar. É, o lance da live, cara, essa situação agora que a gente está passando, eu estou analisando com um olhar diferente de tudo. Porque a gente tem que analisar que está todo mundo numa situação muito difícil mesmo, né? Sim, sim. Então eu não posso desconsiderar isso. Tem várias lives que eu vou fazer agora. Por isso que eu sou visto como um bonzinho, pô. Porque é verdade, pô. Várias lives de solidárias. Mas os caras enchem muito o meu saco, velho. Rapaz, fugiu até a palavra. Solidárias. Solidárias. Solidárias e tudo mais. Eu fiz uma ontem com o Thor. Vários artistas que eu acredito também, cara. Vários artistas que eu acredito que eu sei que estão sem dinheiro e eu aposto. Agora, a maioria eu cobro, claro. Porque senão como é que eu vou... Com certeza. Porque o YouTube está monetizando menos, né? A monetização do YouTube caiu bastante. Então... Muito. E o pessoal acha que fica rico. É. Eu não posso reclamar. Eu vou ser sério contigo, cara. A monetização do YouTube, pra mim, está muito boa. Está muito boa. Mas não... Vamos dizer assim. Caiu um pouco, mas ainda continuo bem satisfeito, cara. Graças a Deus a YouTube me dá uma... Júnior, qual é a pergunta que eu tenho que fazer pro Leandro sobre... Sobre o lance de quantas visualizações, mais ou menos, ia dar e ia voltar... A gente estava falando de cada artista impulsionar o seu trabalho no seu canal também. E aí eu queria que tu estivesse na hora pra falar sobre o que que dá de retorno com um vídeo de 10 milhões de views. Cara, depende de algumas questões. Por exemplo... Antes, Brito, e fala também a situação que tu me falou lá no Rio de Janeiro sobre 3 segundos de uma música, que é muito importante o pessoal saber. 3 segundos de uma música, tu perdeu um baita de uma monetização. Lembra que tu me falaste? Isso, isso. Cara, assim, primeiro sobre a questão do vídeo de 10 milhões. Se for um vídeo de música, aí a gente tem que ver se o vídeo vai ter a questão do direito autoral ou não, né? Porque tem vídeos que a gente posta com música e não cai nenhuma questão do direito autoral. Às vezes por não identificar o sistema do YouTube, não identificar aquela música e passa batido. Só que a maioria dos casos, a empresa responsável pela música... Porra, tô fugindo as palavras de tudo hoje. Ô, na RPM? Não, as empresas que administram as músicas dos compositores, as editoras. As editoras? Exatamente, as editoras. Na maioria dos casos, as editoras mandam a contestação de direito autoral e com isso elas levam boa parte da monetização do vídeo. Quase tudo, né? Quase tudo, cara. Então, aí vem o exemplo que eu falei pro Júnior. Aquele vídeo do Thier com o Ferrugem, que eu postei, assim que eu subir aquele vídeo, hoje ele deve estar ali com quase 10 milhões, eu acho. Faz um tempo que eu não olho, mas deve estar uns 8, 9, quase 10. E quando eu subi o vídeo, eu recebi um e-mail na hora da empresa, ó, da editora. Essa música caiu nos direitos autorais. Resumindo, né? A gente vai levar parte do recurso do vídeo. É a música do Revelação, aquela. Me apaixonei sem perceber, eu não queria acreditar. Aí eu subi o vídeo, aí eu falei, ah, cara, não vou deletar o vídeo, editar, subir de novo, porque eu não imaginava que o vídeo explodiria tanto, assim, né? Sim, sim. Mas o certo seria, hoje, com a visão que eu tenho, é baixar esse vídeo, ou lá por dentro mesmo, na verdade, né? Dentro do YouTube, eu editar, tirar e deixar o vídeo rodando. Aí eu teria recebido uma boa quantia. Como caiu nesses direitos autorais, cara, eu recebo micharia desse vídeo e a editora deve estar recebendo uma boa grana, porque é um vídeo com muita... Trabalhou de graça. Exatamente, porque, assim, é uma coisa errada. Porque, por exemplo, o vídeo tem uma hora. Por causa de 30 segundos do vídeo, eles estão levando, certamente, 80% da monetização. E deixa eu te perguntar, Brito, e esses 30 segundos eram um cover ou era a música que o DJ colocou? Era o cover do Tchê cantando? Era o cover do Ferrugem cantando essa música do Revelação, que eu não sei o nome, que é essa, me apaixonei sem perceber, eu não queria acreditar. A música do Revelação gravou. Ele puxou a música, 30 segundinhos no meio de uns partidos lá, e foi a única música que foi reclamada, contestada, contestada. O que eu acho, assim... O ruim... Eu não acho errado a editora contestar e buscar a monetização, porque a música é do compositor, tá super certo. O que eu não acho que é certo é a forma obscura que esses percentuais são divididos, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, de repente, ó, vamos supor que esse mês o vídeo daria, sei lá, 400 dólares. Não faz sentido a editora dessa música levar 350 dólares e eu ficar com 50 dólares. Quer dizer, cadê as outras editoras de todas as outras músicas? Se é pra fazer certo, vamos fazer certo, né? Então, rateia tudo, mas não é assim. Então, é tudo meio obscuro, sabe? Então, é difícil de falar quanto dá um vídeo de 10 milhões de visualizações, porque depende muito de quantas músicas caíram nos direitos autorais, entendeu? Sim, tem tudo isso. Entendi. Eu tenho a média aí, mais ou menos... Eu tenho a média, Romualdo. Eu tenho a média, mais ou menos, aí, de a cada 2 mil views dá um dólar. Em média. 2 mil views dá um dólar. É dinheiro. Em média. Mas depende muito, como o Brito falou, tem alguns fatores. Tá aí, deixa eu passar pra vocês as perguntas aqui. Agora são 20 horas e 33 minutos. Quero agradecer a audiência. Essa entrevista era pra ser até as 8. A gente tá indo aqui, agradecer ao Brito, que tá sempre correndo aí também e conseguiu chegar pra gente. Agradecer ao Pagodeiro, que tá com obra em casa e tá aqui com a gente. Agradecer ao Maurício, que tá em casa também e tá com a gente aqui. Tem uma pergunta que ele já fez três vezes, que é o Jonas Coronado. Ele pergunta qual é o melhor lugar... Eu vou passar isso aqui pra vocês dois, Pagodeiro e Brito. Qual é o melhor lugar de investir? No YouTube ou no Instagram? Eu sei a resposta. Quem começa? Eu sei a resposta. Posso começar? Começar aí ou... Pode, pode, pode ir, Brito. Pode, vai lá. Qualquer um. Deixa eu começar então, deixa eu falar. Cara, o pessoal acha que a internet é um mar ali que é um oceano. Cara, cada rede social só tem uma função. Sim. Cada rede social vai no até melhor lugar. Aí volta aquele tópico no começo que eu falei de investimento e de programação. O YouTube, você vai ter um tipo de público e aonde vai estar hospedado o seu áudio. Seu Instagram é como se fosse uma janela que também te levará pro YouTube. Às vezes você pode estourar um vídeo no Instagram e nem todo mundo que tá no Instagram vai no seu YouTube ver, por exemplo. Sim. Eu acho que cada... Aí você tem Instagram, YouTube, Facebook, você não tem uma fórmula. Claro que se você estourar um vídeo no YouTube com milhões de views vai chamar uma atenção maior, porque é onde a sua música está hospedada. Só que o Instagram também é uma janela, mas são públicos diferentes e são funções diferentes. Então, pra mim, não tem essa fórmula, entendeu? Tá aí. Brito, contigo? Tá me ouvindo aí, Brito? Brito, tá ouvindo? Fala. Tá ouvindo, Brito? Não. Tá ouvindo aí? Oi. Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo, Brito? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ele parou de ouvir. É o telefone, não é daqui. Oi, oi, oi. Esse telefone dele não é daqui. Então, ele vai ter que sair aí e voltar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo aqui, Brito. Eu não estou ouvindo vocês, então eu vou falando, viu? Qualquer coisa, você me derrubou aí. Vai lá. O que que acontece? Eu entendo assim, você precisa ter o teu ponto forte, né? Então, assim, o meu ponto forte, o meu foco é o YouTube. É de onde eu viso a questão da monetização, né? De onde eu tiro dinheiro, né? O Instagram, ele me dá autoridade, né? Porque, querendo ou não, no Instagram a gente mostra, de fato, como o trabalho está sendo feito. A gente mostra o relacionamento que a gente tem no meio, né? A gente mostra o trabalho de produção dos vídeos. Então, isso gera autoridade, né? As pessoas te respeitam mais porque elas te veem ali fazendo, né? Mas eu divido dessa forma. Eu dou muita atenção no Instagram para aumentar a minha autoridade, para as pessoas me darem mais relevância. E no YouTube, eu sou todo dia para poder gerar dinheiro e também autoridade, né? Mas onde eu ganho autoridade é no Instagram e onde eu ganho dinheiro é no YouTube. Não que eu não ganhe dinheiro no Instagram. Rola, né? Postagens, né? Como o Tomás faz bastante, né? Patrocínios, né? Mas onde eu foco a questão do rendimento mesmo é no YouTube e autoridade no Instagram. Tá aí. Essa pergunta foi feita aí pelo Jonas e direcionada para os grupos também. Aí fica de cada grupo. Foi feita ali a visão do Brito. Brito, questão de YouTube é mais trabalho. Questão de redes sociais é mais... Como é que eu vou dizer? Autoridade. É, autoridade, mais vínculos com as pessoas. Enfim, uma postagem... Aproximação. Aproximação. Essa era a palavra que eu estava procurando. 20 horas, 37 minutos. Eu quero agradecer a todos que compartilharam aqui com a gente. Ficaram com a gente nesse grande tempo. Hoje, esses dois aí, posso me incluir aqui? Posso incluir a Rádio Nova Metrô? Hoje nós quatro aqui que estamos nessa transmissão. Ah, eu estou só atendo a aula aqui. Nós somos observados por grandes gravadoras. Nós somos observados por grandes produtores. Nós somos observados por a grande mídia que trabalha com música, né? Você que está chegando aí, que você que é um ouvinte, você que é um seguidor, é fã de algum artista, você conhece a gente porque algum desses artistas falou da gente. Mas a gente é o início, a segunda situação para estar divulgando trabalhos. Então, eu quero agradecer a todos que estão conhecendo, aos poucos, porque com essa pandemia, a gente acabou tendo voz, a gente acabou tendo o nosso rosto estampado em algumas das lives, inclusive de um dos maiores grupos do Rio de Janeiro, dos maiores grupos do Brasil, que é o Volpo Sereno, colocou a gente lá. A rapaziada do Stravesso, o próprio... O Stravesso não colocou, não, tá? Ah, é, o Stravesso não colocou. Quer falar aí, ô, Tom, o que aconteceu? Então, o que que acontece? É que um artista lá não gosta de mim e me tirou, tá? Eu tava na... Como que fala? Eu tava no layout para aparecer nas outras páginas, porque a gente tem um relacionamento bom com o escritório, e um artista que já teve um problema com a página, não, tira, não vai tá, não. Então, agradecer a ele, né? Queria agradecer a ele por ter tirado a gente de lá, porque também não depende dele pra nada, então, beleza, não tem problema nenhum. Tá aí, Ana, dos Stravessos o pagodeiro não tá, mas ontem aqui em Porto Alegre ele tava na live do Grupo do Bola. 20 horas e 39 minutos. Pra seguir o pagodeiro aí, ô, Tomás, como é que faz? Arroba o pagodeiro oficial no Instagram, o pagodeiro oficial também no Facebook. E aí, Brito? No YouTube... Brito, voltou? No YouTube está o pagodeiro apenas, sem oficial. É youtube.com barra o pagodeiro. E o Twitter, eu geralmente falo umas besteiras lá, e é o pagodeiro UFC. A maioria é o pagodeiro oficial, só o YouTube mesmo que é... Arroba o pagodeiro. E quem puder, segue o meu projeto aí, chamado Made in 22. Comecei até uma websérie lá, que eu vou terminar, falando sobre o projeto, sobre por que que eu montei. E quiser marretar também a galera também, pode marretar, porque tô voltando a tocar devagarzinho, se quiser falar mal, pode falar. Não tem problema algum, a gente tá aí pra brincar também, pra resenha. Tá aí. Brito, percebi que ultimamente tem apostado e impulsionado e movimentado o teu... Impulsionado não. Movimentado o teu Twitter, né? Levando o pessoal pra lá. Tá mexendo também nessas redes sociais, né? É, cara. Porque assim, mais do que nunca, a gente percebe que tem que estar integrado o trabalho, né? Todos, né? O Maurício fala muito nisso. Isso. Você tem que estar forte em todas. Claro que vai ter uma que você vai ser mais destaque, né? No meu caso é o YouTube, né? As outras estão mais abaixo, mas eu tô trabalhando com muita força o Facebook também. Tá bem no começo, né? O Facebook agora tá chegando a 100 mil lá no Facebook. O Twitter tá bem engatinhando também. Mas... O Twitter é brabo. É, você tem que estar em todas as plataformas, porque realmente tem gente que tá no Facebook e não chegou ainda no Instagram. E tem muita gente que tá no Twitter e não tá no Instagram, né? E vice-versa. Então você tem que estar atuando... Se Deus quiser... Se Deus quiser, o pessoal do Facebook e do Instagram não vai chegar no Twitter. Fique no Instagram, fique no Facebook. Não vai apurrear no Twitter, não. Pelo amor de Deus. Eu tô sem fone aqui, porque eu tive que conectar o carregador. Sim. Mas... Não sei se já tá no finalmente aí, mas eu queria aproveitar pra poder parabenizar vocês, cara, também. Parabenizar a gente, né? Mas eu vou citar nominalmente aí cada um. Queria parabenizar o pagodeiro pelo trabalho que ele vem fazendo. Conheci esse cara já tem um tempinho. Sei da correria. Moleque correria. Moleque rala pra caramba fora da internet. Moleque humilde, que tá buscando aí uma fonte de renda pra ele. Enfrenta muita... Enfrenta muita... Vamos dizer assim, muita raiva da galera. Erra pra caramba também. Ódio. Mas é um cara que tá buscando uma melhoria de vida através de algo honesto, né? Que é trabalhando na internet. Vai errar, vai errar, mas ele tá consertando o que ele acha que não tá legal e seguindo o que ele acredita. Parabéns. Tenho o prazer de fazer parte da vida dele, porque eu fui o cupido dele com a mulher dele. Se não fosse eu trazer ele pra gravação do DVD... Nada disso teria acontecido. Nunca que ele teria casado se não fosse por mim, mas... Isso é verdade. Isso é verdade. Parabéns aí pelo trabalho. Júnior Belo, Nova Metrô, toda a rapaziada, Maurício, todo mundo. Cara, vocês também, então parabéns demais, velho. Porque olha só o que a gente tá fazendo aqui, ó. Falei pra você na primeira vez que eu participei. Olha que bacana, cara. Essa interatividade funcionando. É bacana demais. Bacana. E o teu trabalho... O Brito consegue ouvir? Tá, tá ouvindo. Consigo. Tá ouvindo. Então, é... Já agradecendo o Júnior também que essa resenha já era pra ter rolado antes também, né? Mas teve aquela tretinha lá, né? A gente falou isso lá em Santa Catarina, de fazer uma parada dessa. Não, não. Tô falando de outra resenha nossa aqui. Essa resenha que você tá fazendo hoje aí, que eu acho muito válido, muito válido. Tá nós três aqui. Poderia ter mais gente também, com certeza, que tem esse know-how pra tá falando aqui, mas... Ricardinho... Ricardinho tá trampando. Ricardinho tá trampando, não pôde. Mas foi convidado. Não pôde, né? Isso aí eu vou falar interno aí, porque já teve um convite aí que era pra gente ter feito, aí deu uma treta desgraçada, que eu não vou falar com quem foi. Mas já era pra ter acontecido isso. Ele é fila da puta. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Mas a ideia... A ideia é muito boa. A resenha... A resenha é muito boa. Que eu acho que hoje a gente tem um pouco de autoridade pra falar, né, cara? E a autoridade não... O pessoal não dá, gente. Se conquista, né? Então, acho que... Essa resenha hoje foi maneira demais. Isso aí. E aí, só concluindo essa parte... Vamos lá, Brito. Sobre a rádio. O trabalho que você vem fazendo, cara, de unir a questão da rádio com a internet, com as redes sociais, é muito legal, cara. Tu vem batendo na pedra aí, tirando leite de pedra e há muito tempo. E desde a época lá do YouTube postando os áudios e foi crescendo e tá numa exceção muito grande. Parabéns, cara, de verdade. A gente tá de parabéns, de verdade. Esse tá o Leandro Brito que tá aí também. Esse cara, eu vou te falar, viu, velho? Esse valor também. A gente é bravo porque se não fosse a gente trabalhando na internet, talvez a gente não estaria vendo o pagode como tá hoje, né, cara? Exatamente. A gente tem que valorizar também, né? Claro que a gente está super de parabéns, mas a gente teve um papel muito importante nisso, né, cara? Cada um na sua área, cada um do seu jeito. E eu tô muito feliz em ver que a gente é tudo amigo, cara. Assim, não tem rixa com ninguém, não tem página que tem problema com ninguém. Eu tenho. A gente tá fazendo tudo pra... É, tirando o pagodeiro que não tem problema com todo mundo. Mas, assim, a gente tá construindo um trabalho bacana, cara. Então, assim, parabéns pra gente e vamos fazer mais vezes, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu acho muito legal, de verdade. Pessoal, já vou falar mais aqui, deixar o Maurício falar, mas lembrando que semana que vem, pessoal, entrevista com o Pelé é problema e estão pedindo entrevista com o Biravaí. A gente vai estar combinando essas duas entrevistas e vamos tentar pegar uma terça-feira que o Prateado esteja de boa em casa, lá com a Laís, pra estar entrevistando o Prateado também. O pessoal tá pedindo entrevista com o Prateado, vamos estar organizando. O Prateado vai ser aula também. Outra visão também, né? Visão de mercado, visão atual. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro Eduardo Rodrigues, que tá curtindo a gente, top a live. Murilo Rosa, Murilo Souza, parabéns, Pagodeiro, ralou muito pra chegar até onde você chegou hoje. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Kleber Rodrigo, Júnior Belo, fez um trabalho lindo com um grupo aqui de Campos, Somarrento. Abraço pra um rapaziada do Somarrento. Somarrento é de Campos. É de Campos, Somarrento é de Campos. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Uma pergunta rápida, só te cortando, Júnior. Claro. Vocês acham que essas páginas todas juntas, o Leandro Brito, Pagodeiro, o Resenha, Nova Metrô, tem força pra levantar um artista novo? Mas lógico, pô. Sim. Lógico. Por que a gente não faz isso, gente? Mas lógico. Mas a gente vai fazer isso. Com certeza a gente vai fazer. Vamos fazer isso, hein? Vamos se organizar. Temos que fazer um sindicato. Exatamente. Mas é, pô. Mas é, tô doando lá. É que como ele fala muito arreganho, quando ele fala sério, é aquela história do Pinóquio. Mentiu, mentiu, mentiu. Mas é, pô. Mas é, pô. Mas é sério isso, cara. Imagina, a gente se organizando, a gente realmente consegue alavancar um artista. Claro, se tiver qualidade, o artista também, né? É. E isso mostra a força que o nosso trabalho tem, cara. A gente consegue, sem dúvida, colocar um artista bem na cena se a gente trabalhar juntos, cara. Vamos ser... E essa nossa força vai só aumentar. Porque realmente a internet tá aí e veio pra ficar. Não tem jeito. Com certeza. Pessoal, quero agradecer, Brito. Obrigado. Aí tá na correria. Parabéns pelas lives aí. A gente tá acompanhando direto aqui. Todo mundo acompanhando as lives. A qualidade. Seja grupo do Sul, seja grupo do Norte, seja... Até de Portugal. Eu vi que entrou uma live ontem ou anteontem. Ah, é, velho. O grupo lá de Portugal, grupo muito bom. Aí eu vou fazer também só a minha propaganda das lives feitas por mim mesmo, né? A gente vai ter uma próxima aí no dia 7 de junho. Ah, eu vi o Flyers. É, Dudu Nobre, Anderson do Molejo. O meu programa, o meu programa é do Brito, eles dois convidados. O grupo fala comigo, que é o... Meus pupilos aí vão estar fazendo a banda. Muito bom o grupo, hein? É bem bacana, cara. Gostou? Muito bom. Boa. Rapaziada, chegou só. Vamos botar os grupos... Vamos botar na rua os grupos aí. O Brito botou um, eu botei um. Tenta achar um do Sul também aí. Vamos fazer um sindicato pra levantar todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer. Brito, vai ser no Rio, ou vai ser em Brasília esse programa? Vai ser em Brasília. A gente vai fazer uma produção semelhante àquela que a gente fez com o Duzão e com o Kaique, aquele mesmo formato. Tem até gente achando que vai ser online, assim, que eles vão estar lá no Rio. Não, eles vão estar aqui com toda a segurança, né? A gente vai fazer toda uma logística aí pra ter a questão da segurança com a questão do Covid, né? Mas eles vão estar aqui em Brasília, sentados ali ao meu lado, a banda fazendo ali o som e a gente conversando, tocando e bebendo água. Tá aí. Dia 7 de junho. da Covid. 7 de junho. 7 de junho, às 15 horas. 7 de junho, cai num domingo? Cara, e assim, o que eu posso falar pra vocês é que é a segunda, né, de várias que a gente vai fazer. Graças a Deus, a gente conseguiu alguns parceiros, né? Porque a gente sabe quanto é difícil fazer sozinho, né? Quando vem parceiro junto. Acontece. Parceiro, né, que realmente vão lá e ajudam, né? Aí o negócio começa a andar. Então, assim, eu acho que essa vai ser muito boa e outras também que a gente já tá pensando em fazer vão ser pesadas também, cara. Beleza. Maurício, falar aí, por final, agradecer. Queria agradecer, né? Dizer que eu sou um privilegiado de estar aqui do lado desses três ícones aí da internet. Agradecer, né, pelo trabalho que todos fazem. O Júnior, eu converso todo dia com ele, sei da importância dele, sei de perto e sou privilegiado também poder contribuir um pouco com o Júnior mais especificamente, mas agradecer ao Pagodeiro, ao Brito, porque o trabalho que vocês fazem, vocês já, respondendo o que o Brito falou, será que a gente tem capacidade de estourar um grupo novo? Vocês já estouraram grupos que hoje em dia estão aí, digamos assim, no sucesso, que quando vocês estavam fazendo um trabalho com eles, eles não eram tanto sucesso, assim. Então, acho que a pergunta é meio lógica, com certeza, com a força... É, eu perguntei só para ouvir. Só para ouvir. Tu gosta? Tu gosta de uma resenha? Então, com a força que vocês têm... Ó, o Jonga ficou bem brabo, o cachorro, já está confirmando aqui comigo. Com a força que vocês têm dos outros parceiros da internet também, com certeza, vocês conseguem fazer muitas coisas mais do que vocês já estão fazendo. Eu estou representando aqui todos os músicos, rapaziada que gosta de música de internet e estou muito feliz em estar ouvindo aí vocês e queria dizer para a galera, pessoal, esses caras que estão aqui, eles precisam... É o trabalho deles, tá? Muitas vezes, o pessoal não gosta de ouvir, ó, para a gente fazer esse trabalho é tanto. É tanto. Entendeu? É saudade. Eu acho que a galera tem que saber entender que é um trabalho. Se vocês estão procurando o Jô Norbello, o Pagodeiro, o Leandro Brito, é porque vocês sabem que eles podem impulsionar o trabalho de vocês, tá? Então, é digno que, ó, é quanto? É tanto? Então, tá, eu não tenho condições no momento, então eu vou ir atrás desse dinheiro. Não adianta o cara ficar brabo, ah, o cara me cobrou, porque é um trabalho, entendeu? Tanto por isso que eu não procurei ainda vocês, porque eu não tenho esse dinheiro todo, mas um dia eu vou conseguir. Beleza? Olha aí. Olha aí, ó. Hoje eu tava pensando uma coisa, refletindo sobre uma questão, que minha esposa tá aqui, ela não vai deixar eu mentir. Por dezenas, centenas, milhares de vezes, eu acordei seis da manhã, sentei no computador e levantei meia-noite, uma hora da manhã. Então, assim, a gente tem que se valorizar, né, cara? A gente tem que ser honestos com a gente, com o nosso trabalho, porque não é fácil, gente. Eu trabalho, e vocês também, a gente trabalha em tempo integral, cara, porque se sai alguma coisa... Exatamente. O Pagodeiro vai postar. Se sai uma notícia, o Júnior vai postar. Se sai alguma coisa que eu preciso, enfim, divulgar, eu vou fazer também. Então, a gente trabalha em tempo integral, a gente rala demais, cara. É uma responsabilidade. Eu tenho que fazer as coisas pensando só. Claro, a gente tem que analisar caso a caso. Como eu falei, vários trabalhos, a gente acaba indo pela questão da aposta, da ajuda, mas a gente tem que realmente também pensar na parte financeira, porque sem essa parte financeira, sem essa parte capitalista, o negócio não funciona, né? E essa é uma coisa que nunca a gente observa, que a gente trabalha muito, cara. Muito mesmo. Eu posso dar... Brito, eu posso falar um exemplo aí que eu compartilhei. Você vai ajudar os meninos também. Posso falar um exemplo? Claro. Vai lá, pô. Chama Um Vício de Samba, de Like São Paulo. A molecada montou um projeto maneiríssimo. cara, eles fizeram uma live no Neto, lá na RD, fez uma comigo, vai fazer com o Brito. Aí eu pensei, pô, vocês só cobram? Não, gente. O moleque tem qualidade, então a gente tá tentando ajudar os meninos também. Porque o pessoal acha também que nós somos mercenários, entendeu? Qual o nome do grupo? Vício do Samba. Vício do Samba. Procure arroba Vício de Samba. É a molecada nova que tá com sangue nos olhos aí. Aí o pessoal fala, pô, mas você não ajuda fulano de... É muito legal tu falar esse exemplo aí, porque tu acertou na mosca. Esse exemplo aí, cara, é o que acontece, a gente vê trabalhos muito bons, eu conheço alguns dos meninos que tocam lá, sei que a vida deles é muito difícil, os caras tão fazendo banda pra todo mundo e não tem nenhum projeto forte. Então, com essa ideia, inclusive até tirei da cabeça deles usar o termo projeto. Falei, não, cara, vamos usar grupo, porque projeto parece uma coisa improvisada, né? Ah, projeto. Não, eu falei, vamos dar grupo Vício de Samba ou Vício de Samba, enfim. Mas, cara, acertou em cheio. Fora tu falar que não cobrou, porque parece que aí todo mundo vai querer também que não cobre, né? Mas, enfim... Achar que... É, mas... Eu vi que o trabalho é bacana, os moleques são correria, conheço um moleque que já me indicou pra vários trabalhos, inclusive, o moleque é... Exato, pra mim também. ...há muito tempo. Então, velho, a gente... Aquela velha história. Se a gente pode ajudar, por que não vai ajudar, né? Nesse caso aí, não teria como eu fazer diferente. E vão estar lá no canal, eu não lembro a data aqui. Tá aqui, ó. Dia... Dia 2, eu acho. 3? 3 de junho, às 20 horas. Live? Live com eles. Boa. É, live com eles. Sim. Tá aí. E já fiquei sabendo que vai tocar na Nova Metrô também, a música. Tá aí, rapaziada. Vício do Samba, não sabia. Não sabia. Eu tô conhecendo agora. Deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal, pro pessoal que tá... pro pessoal que tá acompanhando a gente aí na live. Abraço pro Além do Samba, muito boa essa live, visões diferentes. Somos alunos por aqui, parabéns. Além do Samba, é uma produtora que faz evento aqui, uma rapaziada faz um projeto bem legal aqui com grupos de Porto Alegre. Além do Samba, o pessoal pode seguir aí as redes. Deixa eu ver, tem o Léo Brau aqui, cantor de Porto Alegre também. Gostei dessa ideia, essa visão é top demais. Certamente, isso seria uma revolução no mercado musical, ajudar um novo artista. É isso, pessoal. O que você pode absorver dessa entrevista que a gente tá fazendo, vou finalizar ela daqui cinco minutos, vai fechar dez horas da noite, é que você tem que investir no Leandro Brito, você tem que investir na Nova Metrô, você tem que investir no Pagodeiro, mas antes desse investimento, invista em você primeiro. Invista no seu canal, nas suas redes, invista em você, porque ao tocar no Leandro Brito, ao tocar na Nova Metrô, ao tocar no Pagodeiro, o pessoal ao gostar, vai conhecer o trabalho de vocês. E aí vai chegar lá e não vai ter nada. A casa não tá montada pra receber gente. É isso que vocês têm que pensar. Conheci o Jardel Queiroga através do Leandro Brito? Vou lá no Jardel Queiroga. Canal bem montadinho, tudo certinho. Jardel Queiroga, inclusive, toca aqui na Nova Metrô. É isso que a gente tá falando. Conheci o grupo Só Alegria lá do Rio de Janeiro, da música Rosa Marrom. Fui lá ver o canal deles. Tá bacana demais. Essa coisa básica, eu tô falando repetidamente, porque com certeza aqui na live tem grupos que não tem o seu próprio canal. Com certeza alguém vai ver essa entrevista depois no YouTube e não tem o seu canal. Tá lá com a... Se é o canal, o grupo Momentos, tá com um M lá, porque não botou nenhuma capa, nenhuma foto de... Enfim, tem que ter esse cuidado, viu, gente? Quero agradecer mais uma vez. Abraço pra todos que estão acompanhando a gente. Vamos com certeza fazer novamente esse bate-papo, hein, rapaziada. Chamar o Ricardinho, vamos chamar o Neto, o Neto não gosta, né? O Wesley lá da Trechos de Pagode não gosta de aparecer também. Mas vamos com certeza fazer esse bate-papo novamente pra estar... Os gordinhos são tímidos. Eles são, né? Eles são tímidos, o pessoal da Trechos, é uma das maiores páginas. Mas, pessoal, quero agradecer. Jonas, abraço pro cantor Corona, Corona do Samba, contagia, mas não mata. E vai ter uma live do Corona também, tá, Júnior? Tem que lembrar a data e a live do Corona, um moleque bom de samba pra cacete. Tá aí, abraço a todos que estão ligadinhos. Kleber do grupo SambaTche, abraço pra rapaziada do grupo SambaTche, tá chegando também. Não tá aparecendo, Brito, não sei o que tu fez aí nesse teu celular, Brito. É porque tocou, cara, tocou, tá me enganando daqui, tá falando... É Xiaomi. Vai, caraca. O Brito, o Brito comprou esse celular lá na Flórida, eu não sei o que tem nesse celular dele aí, cara. Cara, foi um chique que me ofereceu lá, acredito. Já veio com o Corona. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi. Oi, Júnior. Eu posso... Eu já posso pensar em Porto Alegre, já? Cara, pode vir, cara. Tem que vir pra Porto Alegre, né? O pessoal aqui de... Ó, o Brito vai sair, mas vai voltar. O pessoal aqui de Porto Alegre, no início, no início, quando a gente conversou aqui, viu o Maurício, tu chegou depois na entrevista. O canal do Pagodeiro estourou com o vídeo do Suel, o cantor que era do... Do grupo lá de Viamão. Qual é o nome? Meu parceiro. Isso. A Vera. Qual é o nome dele? É, o Grupa Vera. Grupa Vera, Grupa Vera. Grupa Vera, lá de Viamão. Ele caiu do palco, esse vídeo chegou pro... Ó, voltou, Brito. Fala aí com a gente. Opa. Tá, tá. Tá aí. E aí, aconteceu essas polêmicas, falei pra ele da história, que tinha... Eu participava de dois grupos, um grupo que tava... O Pagodeiro, que até então ninguém sabia quem era. Inclusive, quem desvendou o Pagodeiro... Tá aí o homem. Tá aí, que foi ele, foi o Brito, né? É. No caso do Brito, a gente sabe o rosto hoje do Tomás. Fofoqueiro. Foi lá no DVD do Ferrugem. DVD do Ferrugem e o Brito... Não, foi antes. Foi lá, pô. Você perguntou... Você fez uma entrevista com o Ferrugem, aí o Ferrugem falou, ó, menina lá de Campos. Ah, foi. É, mas a imagem foi no take. A imagem foi. A imagem foi no take do DVD do Ferrugem. Ah, sim, 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 sim. O DVD Prazer, Seu Ferrugem, gravado lá na antiga Barra Music, tava tendo um Sky, e um tava de cada lado, assim. Tava o Ferrugem cantando, e o Pagodeiro aqui, e o Brito aqui. E aí o Brito pegou de fundo o Pagodeiro, e o Pagodeiro tava ao vivo ao mesmo tempo, e todo mundo... No espelho. No espelho. Ó, eu tenho que fazer uma reclamação aí. O pessoal de Porto Alegre... Você tá bem, Brito. Nós temos que ir pra Porto Alegre, hein. A gente não vier ainda. Não vier ainda. Porto Alegre é a terceira cidade onde eu tenho mais inscritos, mais seguidores. Olha aí. A minha também, eu acho. É uma das mais pagodeiras do Brasil, mas... Eu tava conversando com o Júnior aí, o Pagodeiro, você tá por fora, a gente já tá articulando aí... Tem, tem. Aí, tá vendo? Tá organizando. Vai fazer um projeto bem bacana aí, e... Bolar, cara. Bolar algumas coisas pra Porto Alegre, que tem uma força gigantesca aí, cara. Isso aí. Valeu muito assistir essa entrevista, o Júnior Bello. Eu, inclusive, entrei em contato com o Leandro Brito e acho mais que justo cobrarem pelo serviço, pois isso chama-se reconhecimento. Querendo ou não, tornaram-se referências para muitos contratantes e principalmente para o público consumidor do segmento. É isso aí. Inteligência no samba e na internet. Douglas Jamil. Pessoal, eu tenho que finalizar a entrevista. É nove horas em ponto. Eu falei dez. É nove horas em ponto. Agradecer mais uma vez, Pagodeiro. Obrigado por estar com a gente aqui. De coração. Tamo junto. Obrigado pela resenha. Foi bacana demais. Boa sorte na obra aí. Boa sorte nas entrevistas. Boa sorte no canal. Boa sorte em tudo aí. Vamos pra cima. Obrigado. Obrigado. Já vi esse negócio do Brito. Já vou perguntar ele como que é isso. Essas tantezinhas em cima do computador, falando em obra, né? Já vou chamar ele daqui a pouco no zap. Aí é sobre medida. É a parada diferente. É outro negócio. Mas falando sério agora, obrigado pela resenha. É outro patamar. Obrigado pela resenha aí, porque acho bem válido esclarecer algumas coisas. O bom é que não entrou tanto em treta, né? Se você quiser fazer alguma live falando das polêmicas da página... Vamos fazer. A gente chama... O foco foi outro hoje. Hoje foi outro. Pagodeiro, eu reparei nos teus comentários. Acho que todo mundo que está aqui assistindo repara. tu comenta todo mundo. Tu faz a resposta de todo mundo que comenta, né? Tu tem tempo, hein? Depende muito do tempo livre. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Eu vejo ali quando o pessoal pega muito pesado contigo, tu vai embaixo e fala, não, mas é assim, mas é assado. Eu não consigo ter esse tempo. É um erro meu, na verdade. Eu tenho que ter. É a quarentena, né, cara? A quarentena é muito tempo livre. É o casamento que dá muito tempo livre também pro cara. Dá nada. Dá coma, pô. Tá maluco, pô? Não dá, não, pô. Cabelo me botou pra lavar pia hoje, irmão. Maurício, agradecer também por estar com a gente aqui participando dessa entrevista, dando a visão de artistas. Isso é muito importante. Hoje a gente não botou ninguém a cantar aqui. Quero mandar um abraço pro grupo Que Pegada, mandar um abraço pra todo mundo aí que tá ligado na gente. O grupo aí que acabaram de mandar aqui, grupo Assim Que É de Lins, São Paulo, curtindo a gente também. Wagner Schereck, a Karina tá mandando um abraço pra ele aí. Ah, a Karina, acho que é a esposa, a Karina Coop tá curtindo a gente aí. Douglas Jamil, obrigado. Brito, obrigado a você também pela entrevista. Fizemos uma grande entrevista aqui, assim como a primeira, esclarecedora, passando visão de quem tá do lado de cá, às vezes muito divulgando, mas pouco falando. A gente fala mais nos nossos stories, passa 24 horas, se não viu, não vê mais. Então isso é muito importante a gente tá passando pro pessoal aí a visão de quem tá do lado de cá, tenha cuidado com a sua carreira, tenha cuidado. O Pagodeiro não é uma má pessoa, você pode perceber hoje aqui, uma má pessoa, é um cara que tá postando, que recebe, e não consegue nem ver mais os stories, tanto material que ele recebe do norte ao sul do Brasil, inclusive do mundo, e é uma das grandes páginas do nosso segmento. Maurício, obrigado também a você, se vocês querem pra falar mais uma, alguma informação aí, Brito? Live hoje, tem live hoje, tem live amanhã? Eu queria só agradecer mesmo novamente esse contato com vocês, é muito bom, a gente realmente tá numa correria imensa, acho que vocês estão igual, meio assim, sem tempo pra nada, numa rotina que realmente eu não consigo responder todo mundo, naquele dia que a gente tava lá fazendo a entrevista, tinha live, eu tive que sair correndo, até me desculpa aí, porque eu precisava dar atenção lá pra live, porque não podia sair, não podia sair nada errado, né, porque enfim, mas obrigado por isso, parabéns pra gente, e amanhã, você perguntou das lives, a gente amanhã tem grupo em cima da hora, em cima da hora, às 20 horas, no dia 22, a gente tem Inácio Rios, às 16, aí final de semana tem 100 de extinção, aqui de Brasília, grupo Moleque, destaque da, grupo destaque, coisa é nossa, aqui eu quero mandar um abraço pro grupo Ousadia, rapaziada, representa também, faz um som bacana demais, Amor dos Anjos, toca aqui na programação da Nova Metrô, grupo Ousadia de São Paulo, muito bom, e eu quero mandar um abraço aqui pro irmão do bola, do grupo do bola, o Saviera, tá aqui ó, Saviera também, peguei o seu D dele ontem, tá aqui, e eu vou mostrar agora um cara aqui, vou mandar o meu pra você, aqui que o Tomás é muito fã dele ó, Tomás eu sei que é muito fã dele, tá bem mesmo, ah, a Suela é meu amigo pessoal, a Suela é foda, aí, isso aí, pessoal, vou finalizar aqui a entrevista, obrigado mais uma vez, um grande bate-papo, vamos colocar no YouTube esse bate-papo, estamos juntos, vamos falando, lembrando que semana que vem, Pelé é problema aqui com a gente, vamos trazer alguns convidados pra conversar com o Pelé é problema, Pelé é problema é aula, minha gente, minha nossa senhora, semana que vem, o cara que levou o fundo de quintal para São Paulo, ele se chama, ele, autodonomia assim, ele fala disso, muito, trabalhou com exaltação, trabalhou com sueto, trabalhou com sensação, trabalhou com vários grupos, trabalhou, descobriu da melhor qualidade, né, trabalhou com o da melhor qualidade, o grupo do Cleverson Luiz, vai falar muito sobre o que errou, sobre o que acertou, sobre o movimento, não, e não pensa, aqui às vezes, vocês podem perceber que a gente às vezes olha para o céu e procura uma palavra, ele não tem, ele é soco na hora, não tem, não tem, não tem, não tem, é, Berchilatino, Karina Copp, ia ser um bate-papo legal, hein, um ia pegar um avião para outra cidade, ia matar o outro, eu acho, tem que botar o Pagodeiro, bota o Pagodeiro semana que vem, aí, bota o Pagodeiro, vêm participar semana que vem aí com a gente, lembrando que amanhã, eu estou aí para qualquer coisa, amanhã o Pelé Problema está produzindo a live do Homenagem ao Reinaldo, amanhã, live Homenagem ao Reinaldo, viu, pessoal, vou finalizar aqui, agora são 10 horas, são 9 horas e 5, obrigado a todos, valeu gente, tamo junto, amanhã já estou ao vivo aqui, a partir das 8 horas da manhã, é isso aí, obrigado, tamo junto, valeu, foi,